Agradeço imenso pela participação e em nome de toda a comissão da Bralic, porque eu acho que é esse tipo de participação, de engajamento, que faz com que a coisa seja tão bonita, tão plural, aqui uma mesa para pensar mesmo essa multiplicidade de mundos, junto com a ideia do bem viver, que não tem a ver com viver melhor, viver com consumo, é justamente contra uma certa ideia de progresso que se tem por aí. E a multiplicidade está, inclusive, aqui na formação dessa mesa. O Bernard Belisario é professor de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Sul da Bahia, trabalha há muito tempo com cinema indígena, é completamente engajado com a questão do vídeo nas aldeias, junto ao Vansancarelli. A Elane Abreu, que é professora da Universidade Federal do Cariri, professora do curso de jornalismo, e tem uma longa trajetória com estudos da imagem, da fotografia, chegou aí, Elane, e eu sou professora de literatura brasileira da Universidade Federal da Bahia, que trabalho com literatura, trabalho nessa perspectiva de pensar literatura junto a imagens, e acho que boa parte das inscrições que a gente teve aqui nesse congresso tem a ver com imagiar, de alguma maneira, um outro mundo. E aí a gente vai começar com Luiz Felipe, seguindo a nossa ordem de apresentação aqui, Luiz Felipe Dias Ribeiro, com a apresentação Ecotopia, Origem, Conceitos e Possibilidades. A gente passa a palavra, Luiz, e a gente começa aqui. Obrigado, professora. Todos me escutam bem, tem algum problema no meu áudio. Eu vou realizar aqui a apresentação. Pronto. Pronto, tudo ok, né? Todos confirmam, estão observando a apresentação. Sim. Então, iniciar ela aqui. Boa tarde a todos os presentes aqui do congresso da Vralique. Meu nome é Luiz Felipe Dias Ribeiro. Eu sou aluno de pós-graduação de letras na área de literatura na Universidade Federal do Piauí. Estou falando aqui de Teresina, Piauí. Eu possuo como orientador o professor doutor Luiz I de Oliveira. E eu vou apresentar aqui hoje para vocês o trabalho intitulado Ecotopia, Origens, Conceitos e Possibilidades. Para início dessa comunicação, eu gostaria de introduzir sobre a ideia de ecotopia, mas no sentido porque eu comecei a estudar sobre este assunto. A minha principal preocupação nesses últimos anos, a minha graduação, que foi em letras em inglês também na Universidade Federal do Piauí, ela veio acerca da ecologia e da preservação natural do mundo. Muito tempo, todos os anos, a gente possui o relatório IPCC, que é uma grande amálgama de estudos de vários pesquisadores ao redor do mundo que pegam todos os dados coletados e fazem uma análise desses dados e nos dizem como estão a presença das mudanças climáticas no nosso mundo. Ao longo desses quatro anos, desses últimos quatro anos, os relatórios vêm cada vez mais piorando e a situação tanto fora do Brasil, mas principalmente no Brasil tem sido uma total catástrofe. O desmatamento não apenas da floresta amazônica, mas também do Pantanal, com grandes incêndios, vem causando grandes mudanças climáticas. Também a destruição de territórios indígenas que são protegidos por lei, teoricamente, obviamente, pelo atual governo em vigência, tem sido bastante importante em torno da ecologia e da preservação natural. A gente sabe de maneiras como evitar isso. Temos relatórios todos os anos dizendo que é evitável as mudanças climáticas sejam mais severas, porém, nenhuma das... de um dos movimentos, em termos de países e governos, para isso, na COP26, por exemplo, na cúpula do clima, nenhuma delas, o relatório indica que nenhuma dessas mudanças que estão sendo decididas realmente causam alguma diferença. E, com todo esse conhecimento, eu fui buscar mais sobre o que seriam estudos ecológicos. E foi quando eu encontrei este termo chamado ecotopia. O que é ecotopia? Eu encontrei este termo, eu procurei lá atrás para descobrir de onde veio este termo. Esse termo, primeiramente, apareceu principalmente escrito neste livro chamado Reinventing Anthropology, que foi editado pelo antropólogo Del Hines. E está no capítulo chamado The Life and Culture of Ecotopia, A Vida e Cultura da Ecotopia, que foi escrito pelo etnógrafo Ian Anderson Jr. Ele, antes mesmo, isso foi publicado, este livro foi publicado em 1972, mas antes mesmo, em 1968, ele já apresentou este termo chamado ecotopia em uma conferência na sua universidade, no tempo que ele era estudante. Após isso, alguns anos depois, esse termo reapareceu, só que dessa vez na literatura, com o livro Ecotopia, The Notebooks and Reports of William Weston, escrito pelo autor norte-americano Ernest Kallenbach. Ele apareceu novamente através da literatura e, através de correspondência de e-mail com o próprio Ian Anderson, com o etnógrafo, eu descobri que eles eram meio que conhecidos e estavam estudando na mesma universidade, passeando pelas mesmas conferências na mesma época. Isso, o contato com ele, ele ainda é vivo, e eu descobri que muitos desses dois pontos sobre a ecotopia, de onde surgiu, e depois na literatura, estão bem interligados. O romance Ecotopia, para apresentar para vocês, fala sobre um jornalista internacional chamado William Weston, e ele é convidado a uma missão diplomática para visitar este novo país chamado Ecotopia. Ecotopia, ele é um país formado por três estados separatistas do oeste dos Estados Unidos, da Califórnia, Carolina do Norte, e do estado de Washington. O estado de Washington, que se chama estado de Washington no oeste, mas no leste também tem a cidade de Washington, são dois diferentes. Então, o livro, ele nos traz essa visão de duas formas. Ele mostra reportagens que este jornalista, William Weston, publica no jornal fictício New York Post, e mostra também o diário do William Weston, enquanto ele presencia o descobrimento desse novo país, essa ecotopia. O novo país é Ecotopia, e a gente vai ver ao longo do livro essa exploração deste mundo utópico. O Ecotopia, ele tem o formato clássico de uma obra sobre utopias, ou até mesmo algumas sobre distopias, antes do século XX, onde ele apresenta um personagem que é introduzido ao novo mundo, e ele vai descobrindo esse mundo e relatando para a gente. Isso acontece também, por exemplo, no romance Utopia, de Thomas More, que apenas algumas décadas após o fim da Idade Média na Inglaterra, fantasias de um lugar melhor foram colocadas em palavras escritas por Sir Thomas More em sua obra ficcional mais reconhecida, Utopia, de 1516. A obra de Thomas More, ele traz exatamente isso, de um país fictício, um lugar distante, onde o protagonista, ele vai até lá e descobre sobre coisas desse lugar e, de acordo com o conceito que ele nos apresenta, é um lugar melhor. Então, o conceito de Utopia, eu trago aqui, de Fátima Vieira, em The Concepts of Utopia, ele necessariamente é um neologismo. A palavra Utopia é um neologismo, que recorre a duas palavras gregas. Oc, que significa não, e foi reduzido para U e Topos, que significa lugar, aos quais ele adicionou o sufixo IA, indicando um lugar. Etimologicamente, a Utopia é, portanto, um lugar que não é um lugar, simultaneamente construído por um movimento de afirmação e negação. Então, o que nós podemos entender é que a Utopia é um lugar que não existe. Muitos comentários, vocês já podem ter escutado comentários disso, isso é uma Utopia, é uma Utopia que nunca vai existir, ou seja, a procura de uma Utopia é de um lugar que não existe. Um lugar perfeito à sua maneira, apesar de que a Arca é apresentada em Utopia, de Thomas More, não é nada perfeita, tem que ser os graves problemas que podem ser analisados posteriormente, mas o principal conceito é de que este lugar não existe. Mas, enquanto isso, a Ecotopia é possível de existir. no próprio livro, Ecotopia, o The Notebook of and Reports of Queen and Weston, do Ernest Kallenbach, ele coloca quase essa mesma definição bem logo no início do livro. Eco, do grego zoikos, que significa doméstico ou casa, é algo como se fosse mais casa, lar, algo que viesse que você mora nesse local. E também tem a Utopia, do grego topos, que é o lugar. E ele traz essa citação de Barry Comaner, que é, na natureza, nenhuma substância orgânica é sintetizada, a menos que haja previsão para sua degradação. A reciclagem é aplicada. Esse é um dos modos que a gente vai iniciar o romance, e meio que uma definição que o próprio Ernest Kallenbach ele traz no começo de seu livro. Uma coisa a apontar é que o livro Ecotopia, The Notebook of William West, ele não possui tradução atualmente, então ele apenas está disponível em inglês e se eu não me engano ele possui uma tradução em espanhol, mas são essas, a única tradução acho que é em espanhol e disponível na língua original em inglês. Mas continuando, e a procura de uma definição na Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics eu encontrei que foi lançado em 2019, eu encontrei meio que uma definição de ecotopia, apesar de que há uma contradição. Como o título do romance de Ernest Kallenbach cunhou o nome para o subgêndro dedicado às utopias ecológicas em que ecotopia com seu ímpeto idealista e sua relevância prática é o grande marco. Assim, o termo ecotopia hoje significa tanto como conceito no discurso sobre a vida ambientalmente ética ou ecologicamente ideal, exemplo, Gratia, Anderson e Degas, quanto para empreendimentos e projetos práticos que criam comunidades e cidades ecológicas otimizadas e ambientalmente éticas. O romance e ecotopia situam os alimentos orgânicos saudáveis e a agricultura orgânica sustentável como componentes integrais no contexto de uma boa vida ideal ecologicamente e bem-estar holístico. E essa é uma das definições que a gente encontra nessa enciclopédia de comidas e de éticas de agricultura. É uma enciclopédia bem completa, só que o Menhold, Roman Menhold, que escreveu principalmente essa entrada no ecotopia, ele só se enganou no seu artigo pois ela não foi criada pelo Ernst Kallenbach. A gente vai ver próprio no texto, no capítulo do livro The Life and Culture of Ecotopia que ele tem um diferente significado mas ainda continua parecido. E o que eu vejo aqui é que a situação climática do mundo levanta uma questão que possui diversas respostas. Mas a levantada por Anderson uma real mudança só correrá através da pesquisa e do treinamento de todo um campo de estudos para a reestruturação do mundo como uma ecotopia. E aqui o N. Anderson repete eco vendo oikos, casa, topia vendo topos, lugar, com implicação de eutopia, que é um bom lugar. Será presumivelmente o objetivo. Então a ideia principal da ecotopia é de trazer, fazer uma reestruturação na ideia na pesquisa, mas ela tem que vir através da pesquisa, ela tem que vir através da ciência. Ela não pode vir apenas através de ideias sem um background científico, sem essa análise científica, sem esse rigor científico que é necessário para se construir uma ecotopia. E eu gostaria de falar das possibilidades que a ecotopia nos traz. Na visão de uma sociedade ecológica, o desenvolvimento é uma contradição com o meio ambiente natural e suas necessidades. Então, para fazer uma sociedade ecológica, a natureza e o ser humano devem estar integrados. Eu trago essas possibilidades não apenas de como trazer a ecotopia para o nosso mundo, mas possibilidades de pesquisa e de obras que trabalharam ou estão trabalhando sobre a ecologia e sobre esse mundo que devemos construir. Dicas de passagem, este mundo que em breve, em menos de um século, se tornará praticamente insuportável de acordo com os dados que estão sendo coletados. Ano a ano sabemos que a nossa janela de oportunidade para evitar uma catástrofe que se resultará em grandes perdas para a humanidade, ela está diminuindo cada vez mais. E cada vez mais alguns governos, alguns até governos autoritários, ignoram isso em busca apenas de, por exemplo, do lucro, do desenvolvimento e apenas realmente do que chamamos de catalismo tardio que está se destruindo a si mesmo. E essas possibilidades de estudos, eu trago aqui dois trabalhos que eu realizei e eu estou realizando. Existe o trabalho Ecotopia or Ecodystopia em Frank Herbert Stone, que foi a minha defesa de TCC do curso de Letras em Inglês, eu já comecei a trabalhar isso e agora na minha pesquisa de mestrado eu vou estar falando sobre a Sociedade Ecossocialista em Ecotopia de Ernst Kalenbach. Esta está sendo a minha pesquisa atualmente, eu estou no meu início do mestrado, mas esta está sendo principalmente a pesquisa. E eu estou iniciando nessa jornada de fazer mais pesquisas, de trazer mais obras que discutam para trazer a atenção para este tópico que pode muitas vezes estar muito escanteado porque a gente tem problemas talvez maiores para resolver, a fome no Brasil é muito grande, realmente, mais de 30 milhões de pessoas que não têm certeza que irão comer no próximo dia, um problema político grave em centenas de países, então, talvez a ecologia seja deixada de lado, o desenvolvimento natural, uma sociedade ecológica, a preservação da natureza seja deixada de lado porque tem problemas mais graves. Só que todos os problemas são graves, não vou dizer da mesma forma, mas eles são tão graves que precisam ser resolvidos. E aqui eu trago algumas possibilidades de obras, tanto a Ecotopia que eu estou trabalhando agora, como o Duna, obra que foi até recentemente adaptada para o cinema e trabalha sobre ecologia. Trago também o filme Não Olhe Para Cima da Netflix que, apesar de ter muita gente percebido que foi uma alusão à pandemia, na verdade, é uma totalmente sátira às mudanças climáticas. Eu trago autores brasileiros aqui também, o Deu das Avencas de Daniel Galera, A Extinção das Abelhas de Natália Borges Polesso, que atualmente é finalista de melhor ficção da CXXP, e também trago uma obra de ficção científica, o BIC, de Philip K.D. Todas obras que tratam das mudanças climáticas, Não Olhe Para Cima talvez um pouco mais diferente, pois não é uma sátira, porém, na sua essência, está lá, e nos traz questionamentos que podemos estudar mais ainda para fazer este mundo, esta ecotopia possível, real. Diferente de uma utopia, que é um não lugar, a ecotopia, ela é possível, ela não é um não lugar, ela vai ser um bom lugar, como eu, eutopia, mas vai ser melhor ainda, pois vai ser uma sociedade ecológica, vai ser um mundo ecológico, um mundo ecotópico. Eu agradeço a atenção de todos, essas aqui são algumas das minhas, acho que eu passei a primeira, essas aqui são algumas das minhas referências, e muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada a nós aqui, viu, Luiz Felipe, pela sua apresentação, terminou aí dois minutinhos antes dos 20 minutos oferecidos, depois a gente vem para o debate, e agora vou passar a palavra para a Maikson Cardoso, sobre uma exigência ética, estética, devolver a arte à esfera do comum. Sua palavra, Maik. Nossa, eu fiquei nervoso agora. Boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui nessa roda para falar sobre essa questão. eu vou ler o texto e vou mostrar duas únicas imagens ao longo da apresentação. Eu só queria fazer um preâmbulo, assim, bom, eu sou doutorando em artes visuais barra história da arte na UFRJ, minha pesquisa passa por uma série de questões e hoje eu tenho concentrado mais numa questão estética a partir de alguns estudos sobre a obra do Walter Benjamin, dilatando isso para um contexto da filosofia da história do Benjamin, passando por algumas questões de tradução. Desde 2018 eu moro em Bernim, então isso tem me atravessado muito mais agora. Embora eu não tenha nenhum vínculo oficial com nenhuma instituição alemã, eu visito os arquivos e visito as bibliotecas e pesquiso em acervo, isso tem me aberto a algumas possibilidades. Eu repensei muito o texto, até devido ao tema mesmo do seminário, do simpósio, eu tentei pensar em alguma coisa que trouxesse alguma questão e acabei fazendo uma mudei um pouco o percurso aqui, esse texto é o preâmbulo que eu queria fazer. Esse texto surgiu, na verdade, parte dessa reflexão surgiu para uma publicação que acabou não acontecendo de um projeto na Suíça que se chamava On Saint-Fu-de-Lard, estamos de sapo cheio da arte. E aí, a partir dessa provocação do título é que eu comecei a pensar sobre essa questão, por que que nós, mesmo nós que trabalhamos com arte, com arte contemporânea nesse contexto, muitas vezes estamos de saco cheio desse sistema, sobretudo, não da arte, mas desse sistema que compõe ou dessa categoria arte, que é uma categoria, quer queiramos ou não, uma categoria burguesa. e ocidental, sobretudo. Então, a partir dessa questão é que eu comecei a desenvolver essa reflexão que já vinha pensando há algum tempo, tomando de empréstimo essa reflexão também do Agamben sobre a profanação e o que significava isso e, nesse final de semana, eu viajei e comprei um livrinho chamado Hintermauer ein Paradies, Atrás dos Muros, um Paraíso, que é um livrinho sobre a jardinagem na Idade Média, e lendo esse livro eu cheguei a algumas, eu pensei, bom, é um bom começo, é uma boa tirada, então, eu vou começar com uma imagem e com esse mote dos jardins medievais e vou terminar com uma outra imagem que aí eu acho que já explode tudo e já leva o que eu tenho pensado para um outro lugar que eu acho que inclusive tem muito mais a ver com o simpósio. Eu vou dividir aqui a imagem, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, eu vou conseguir, será? Vou mostrar a imagem aqui no livro, é uma imagem do livro mesmo, que eu estou precisando dela, não me aparece, mas, eu não sei como dividir isso na real aqui, enfim, ah tá, achei, achei, mas não me aparece a opção, é uma imagem, é uma gravura de um jardim medieval, você quer compartilhar a tela, Mike, e não consegue? Eu quero compartilhar a tela, mas não é a tela, só me aparece a opção da tela do evento, na real. Qual que é o navegador que você está usando? é o Chrome? Então, teoricamente, daria. Não, não está me dando. Isso é porque o computador está ligado há muitos dias seguidos. Acontece isso, eu digo direto. Quando você, eu vou deixar essa... Aperta em apresentar agora, você apertou em tela inteira ou uma janela? Que tela inteira vai aparecer o que está sendo mostrado? Essa é uma boa questão, então, vou tirar a tela inteira, porque estava na tela inteira mesmo. Deixa eu pegar aqui, agora eu fechei a imagem, gente, meu Deus. Tá, achei. Vamos lá. Que bom que a gente tem um tempo de latar. Ixi. Não, não estou conseguindo. Enfim, tudo bem. Mas é uma imagem, assim, é uma imagem de um jardim medieval morado, né? Isso faz toda a diferença para pensar essa reflexão, para fazer essa reflexão. E eu vou começar lendo. Ao longo dos últimos dias, enquanto pensava e repensava nesta apresentação, guia concomitantemente um livrinho intitulado Atrás dos Muros, Um Paraíso, um pequeno volume dedicado a pensar sobre os jardins medievais do chamado Velho Mundo. Em algum momento, parei e pensei que, na verdade, talvez fosse interessante começar esta apresentação falando sobre um dos aspectos que os organizadores do livro, Peter Cornelius Mayatach e Bernd Mayerhofer, mencionam ao remontar a história da cultura da jardinagem em sua bela introdução. Ali, eles destacam, em um trechinho do segundo capítulo, com o título intrigante A Cultura da Jardinagem como Expressão da Situação Socioeconômica, que só depois das pessoas terem superado as questões de subsistência, é que puderam deixar o cultivo de plantas úteis, dando surgimento à cultura da jardinagem com a finalidade de fazer do jardim um lugar de fruição criativa. Quer dizer, o jardim deixou de ter um fim utilitário para tornar-se um meio de expressão. Era, digamos assim, o jardim pelo jardim, como mais tarde teríamos lar por lar. E, como já ouvimos tantas vezes, a arte em si não teria nenhuma função prática, utilitária, etc, etc. Será? Como o próprio título do livrinho diz, Atrás dos Muros, um Paraíso, este tipo singular de jardinagem pela jardinagem concentra-se no interior de castelos, palácios, mosteiros, conventos ou quaisquer outras propriedades de nobres, vassalos e clérigos que constituíam a classe dominante do Medieiro. Aos servos, como é de se imaginar, restava o trabalho braçal nesses jardins, a cultura de subsistência ou trabalho, a cultura no sentido de cultivar mesmo, ou o trabalho duro dos campos dos vassalos, a fim de sustentar a manutenção daqueles poucos privilegiados que viviam em intramuros. E, como lembram os autores, os jardins intramuros eram arranjos exclusivos no sentido mais estrito do termo. Eles segregavam, separavam a natureza domesticável e o povo comum. Era um espaço no qual se encenava o arcano do poder. Os muros separam mundos, os bárbaros nômades dos pequenos agricultores sedentários, os trabalhadores sem terra dos portentados, os jardineiros de seus senhores e assim por diante. E, além do mais, contribuem para estimular a fantasia em torno daqueles que são impedidos de penetrar nesses domínios ou mesmo olhar o que jaz lá dentro. É a partir deste motivo inicial do jardim intramuros, do jardim que separa, segrega, que gostaria de começar aqui a minha reflexão intitulada Por Hora, sobre ou por uma exigência estética, ética, devolver a arte à esfera do comum. Recorrendo, sobretudo, ao texto Elogio da Propanação do John de Agamem. Agamem começa o seu texto definindo o sagrado como aquilo que foi retirado do uso comum por meio de um ritual. É através do ritual que se estabelece um corte definitivo capaz de separar o objeto do mundo elevando-o à esfera do sagrado. Segundo esta lógica, diz-nos o filósofo, não só não há religião sem separação, como toda separação conserva em si um núcleo genuinamente religioso. E aí a gente pensa de novo nessa separação desse jardim que segrega, e muito ligado aos mosteiros no Mediel. O filósofo chama atenção para o fato de que, ao ser alçado à esfera sagrada, o objeto sai do âmbito do direito humano, de modo que profaná-lo, portanto, consistiria exatamente em devolvê-lo ao seu uso comum. Isto não quer dizer, como nos explica, devolver o objeto à sua função primeiro, mas encontrar para ele um novo uso. Apenas a título de exemplo, profanar o santo graal não se reduziria a restituí-lo à sua função, um cálice qualquer onde se verte e se toma o vinho, mas dar lugar a outro tipo de uso do cálice, como um hermento pasqual que faz música da sua chaveira. O que antes era santo desce outra vez à categoria de coisa humana, torna-se brincável nas mãos da criança que faz do contrato um avião de papel. O gesto de profanar desativa, nos termos do autor, a separação que fora instituída pelo ritual. Por isso, para ele, a etimologia da palavra religião está mais ligada a releguere, relê, que a religare, religar. Cito. O termo religio, segundo uma etimologia, ao mesmo tempo insípida e inexato, não deriva de religare, o que liga e une o humano ao divino, mas de releguere, que indica a atitude de escrupulo e de atenção que deve caracterizar as relações com os deuses, a inquieta hesitação, o relê perante as formas e as fórmulas que se devem observar a fim de respeitar a separação entre sagrado e profano. Relígio não é o que une homens e deuses, mas aquilo que cuida para que se mantenham distintos. E aqui eu recomendo que a gente pense de novo naquela imagem do jardim, então a separação de novo desses jardins medievais, do muro, etc. Evidentemente, o que Agamben diz aí pode ser tomado para avaliar uma porção de outros fenômenos que jogam com os limites do mundo religioso e do mundo secular. E mais, neste Elogio da Profanação, lembro que este é o título do seu texto, o que o filósofo faz é lançar luz sobre a potência de um gesto que seja capaz de reverter a ordem do sagrado ao tornar sem efeito o ritual de separação sem o qual esse sagrado, reparação é um bom ato falho, de separação sem o qual esse sagrado não se sustenta. Por isso, tanto a sacralização quanto a profanação são operações políticas. Se a primeira tem a ver com o exercício do poder, o que é assegurado remetendo a um modelo sagrado, a segunda desativa os seus dispositivos. E aqui é legal também lembrar um pouco do texto do Benjamin sobre a crítica da violência, por exemplo, onde ele vai refletir sobre a questão da propriedade. A propriedade em alemão tem um termo muito interessante que é insgewaltbringe, trazer com violência alguma coisa para o seu poder. E o Benjamin está pensando sobre essa palavra especialmente, a crítica da violência, a crítica de a gewalt, que é poder e violência em alemão. Então, tem essa questão de pensar a propriedade como aquilo que vai separar e o que vai instituir essa separação. Enfim, quem foi que determinou que aquilo é daquela pessoa quando no mundo, por exemplo, ninguém era proprietário. Passa por aí o fundamento mítico da propriedade, por exemplo, dessa separação. Não por acaso os reis e nobres, muitas vezes, imperadores, são descendentes diretos da virgindade, tem de fato uma origem mítica, suposta origem mítica. Então, são operações políticas, se a primeira tem a ver, sorry, vou voltar aqui, nesse elogio da profanação, o que o filósofo faz é lançar luz sobre a potência de um gesto que seja capaz de reverter a ordem do sagrado ao tornar-se em efeito o ritual de separação sem o qual esse sagrado não se sustenta. Por isso, tanto a sacralização quanto a profanação são operações políticas. se a primeira tem a ver com o exercício do poder, o que é assegurado remetendo a um modelo sagrado, a segunda desativa os seus dispositivos, traz de volta ao uso comum a polis aquilo que lhe havia sido confiscado. É neste sentido, isto é, pensando nesta lógica da separação que é própria da religião, da sacralização, que o filósofo busca estabelecer uma relação entre a religião e o capitalismo, na esteira do texto de Walter Benjamin intitulado Capitalismo como Religião. Pensando agora sobre o jardim medieval, eu penso que é muito mais uma questão de poder. Então, assim, se a gente pensa no proto-capitalismo ou pensa ainda no medievo quando o capitalismo ainda não estava instituído, mas ainda assim existia essa relação de separação, de domínio, avassalagem, etc. e tal, que são aí questões ligadas a essa separação. Por acaso, o Estado, naquela época, é tão ligado à igreja. Na esteira de Walter Benjamin, intitulado Capitalismo como Religião, lembramos-nos que, ao contrário da religião, o capitalismo não leva à redenção, mas à culpa, não ruma para a esperança, mas para o desespero, razão pela qual não há, neste regime, a possibilidade de transformação do mundo, mas somente a sua destruição. Ou seja, se a separação religiosa, de alguma forma, ainda está baseada na redenção, essa separação instituída pela religião está baseada no argumento da redenção, da culpa, o capitalismo é a religião com a culpa sem qualquer redenção, é o mesmo dispositivo de separação, mas sem essa possibilidade da redenção. Razão pela qual não há, neste regime, a possibilidade de transformação do mundo, mas somente a sua destruição. Aí, obviamente, a separação tem lugar na ideia de propriedade, mas a impossibilidade de usar tem o seu lugar tópico, isso aí o Agam vem falando, no museu. Então, ele vai pensar nessa museificação do mundo, etc. A museificação do mundo, cito, é atualmente um dado de fato. Uma após outra, progressivamente, as potências espirituais que definiam a vida dos homens, a arte, a religião, a filosofia, a ideia da natureza, até mesmo a política, retiraram-se, uma a uma, docilmente para o museu. Museu não designa, nesse caso, um lugar ou um espaço físico determinado, mas a dimensão separada, a dimensão do poder mesmo, enfim, para a qual se, do privado, do poder, para a qual se transfere o que há um tempo era percebido como verdadeiro e decisivo e agora já não é. Tudo hoje pode tornar-se museu na medida em que esse termo indica simplesmente a exposição de uma impossibilidade de usar, de habitar, de fazer experiência. Ora, pensando no jardim medieval, que é o meu mote inicial, aquele cercadinho onde o trabalhador braçal, ali, o servo, era o responsável pela manutenção, era um espaço dedicado à fruição, mas não do próprio servo. Era dedicado à fruição e à encenação desse arcano do poder, como dizem os autores nessa introdução do livro, dos nobres, dos clérigos, dos vassalos, da classe mais abastada. Então, é interessante pensar, enfim, eu estou pensando alto aqui, porque, na real, isso me ocorreu na preparação dessa, então, certamente, algumas brechas ficarão aqui por responder e para serem envolvidas. Com efeito, para Giorgio Agandre, o capitalismo como religião é tão pernicioso que torna o seu sagrado improfanável, a propriedade do capitalismo é improfanável. Aqui, na Alemanha, a gente tem vários exemplos disso, ocupações que, enfim, de repente, chega um batalhão da polícia para desocupar porque pertence a alguém, a propriedade nesse país é... Bom, no Brasil, a gente tem casos, obviamente, também. Como profanar tudo aquilo que o museu, também entendido, segundo esse aspecto mais amplo dessa última citação, domesticou em seu interior. Numa outra versão do texto, num outro começo que eu tinha preparado antes, eu falava um pouco das vanguardas, que também tinham esse ímpeto de questionar essa aura da arte e tal, mas que acabou, como diz o Otávio Paz, é uma das contradições da vanguarda, acabou nos museus depois. Então, enfim, e acabaram sendo domesticadas também nessa instituição. O museu ocupa exatamente o espaço e a função em outro tempo reservados ao tempo como lugar de sacrifício, diz-nos o filósofo. Outro sim, ele não deixa também de pensar no que diferencia o museu de hoje do templo de ontem. Aos fiéis do tempo correspondem hoje os turistas. Essa relação, eu acho um pouco complexa e, no próprio texto do Agamem, um pouco rápida demais, mas acho que dá para entender o que ele está dizendo. aos fiéis no tempo, correspondem hoje os turistas que viajam sem trégua no mundo emprenhado em museu. Mas alerta-nos o filósofo. Se antes os fiéis e os peregrinos participavam no final de um sacrifício que, separando a vítima na esfera sagrada, restabelecia as justas relações entre o divino humano, hoje, os turistas celebram sobre a sua própria pessoa, daí vem o neoliberalismo, um ato sacrificial que consiste na angustiante experiência da destruição de todo possível uso. Quer dizer, esse ato sacrificial a que nos submetemos enquanto turistas está longe de espiar os males e possibilitar a conciliação entre sagrado e profano. Não a conciliação é uma palavra ruim na ela. lança-nos a um tipo de experiência que se conduz pelo fetiche do objeto, pelo seu valor de exposição, para dizer com o Benjamin, ou dada pela sua condição de commodity cujo valor de troca, dada a sua condição de commodity, cujo valor de troca tornou-no impagável, retirando-o do uso comum e, finalmente, tornando-o inútil. A profanação do improfanável é a tarefa da geração que vem. Assim diz Agamben, encerrando o seu texto, que poderia ser uma espécie de um manifesto se o filósofo assumisse o estilo injuntivo que cabe a este gênero textual. Sua perspectiva é quase pessimista. Não fosse um laivo de esperança que lhe permite dizer, poucas páginas antes de chegar ao final, que é possível, porém, que o improfanável sobre o qual se funda a religião capitalista não seja, de fato, como tal e que atualmente ainda haja forças eficazes de profanação. Haveria, assim, dois horizontes possíveis, o de uma religião capitalista improfanável ou de uma religião capitalista na qual ainda haja a possibilidade de uma profanação eficaz. no primeiro caso, poderíamos aventar uma saída que já fracassou, a de que, pelo menos, eu estou falando no campo da arte, obviamente, a práxis artística não se norteasse para nenhuma espécie de produção autoral e musealizável. E musealizável porque conservável, porque a arte acaba arrumando para a criação de objetos que depois acabam sendo musealizáveis e comoditizados de alguma forma. Talvez as vanguardas tenham fracassado neste sentido porque, apesar de terem lidado com trabalhos de difícil musealização, nunca acabaram de vez com a categoria burguesa, outra categoria burguesa da autoria, tema sobre o qual Walter Benjamin se debruça em seu necessário ensaio intitulado autor como produtor. Já no segundo caso, é curioso que a Gambem mencione a necessidade de uma profanação não eficaz, entre aspas. É de se presumir que, em meio a tantas tentativas fracassadas ou apenas com peixa de gesto propanatório, que é o que a gente vê muito na arte contemporânea hoje, é uma encenação da profanação, porque a profanação é ineficaz, ela não gera nenhuma transformação e, às vezes, nenhum tipo de deslocamento, de incômodo, pelo contrário, assimilado pelos museus, pelas galerias, pela... Enfim, estou terminando. O filósofo ainda não tem encontrado nada que realmente tenha funcionado para desativar os dispositivos do poder e colocar em xeque a religião antropanável do capitalismo. Enfim, o objetivo era chegar num coletivo que eu vou apresentar esse livro aqui, Investigative Esthetics, Forensic Architecture, na real, não é do Forensic Architecture, é do fundador, de um coletivo do A.L. Weizmann, que tem utilizado... E aí eu ia entrar numa discussão que fica por ter, que fica por uma outra oportunidade, de pensar não a arte como fim, mas a arte como meio, que tem uma diferença brutal, assim, não que a arte como fim seja um problema, mas é pensar que a arte como meio tem a potência de realmente se tornar um gesto profanatório eficaz, como tem feito esse coletivo, depois, se alguém tiver interesse, eu posso mandar coisas, enfim, mas que, de fato, tem alterado alguns casos e tem dilatado a ideia de estética, de estetização, fazendo uma reconciliação da estética com a finalidade, com a utilidade, etc. A última imagem era a imagem de uma maloca ionomami sendo tomada de volta pela floresta. Então, é a floresta engolindo de novo aquela oca que foi abandonada, porque migraram simplesmente como nômades e a floresta engole de volta. E, para mim, a única saída possível dessa dicotomia ocidental é voltar, como eu espero ver que, em alguns casos, há essa lógica dos nossos indígenas, que é pensar contra a autoria, pensar que o saber de um é o saber de todos e etc. Enfim, fico por aqui. Obrigado. Obrigada, Mike. Muito bom te escutar. E aí, no debate, a gente pode conversar um pouquinho sobre o forensic architecture, quem não conhece, conhece também, vai ser legal, de qualquer forma. Muito obrigada. Vou passar a palavra, então, para João Vitor Dias da Cruz, A Canção da Redenção, Agenciamento e Revolução, em breve histórias de sete assassinatos de Marlon James. Vamos, João. Boa tarde, boa tarde, colegas. Meu nome é João Vitor Dias da Cruz, eu sou mestre-feira aqui do programa enquanto redação Imperatura e Cultura, com a orientação da maravilhosa professora Ana Lídia. quero começar agradecendo pelo espaço, poder estar aqui e me desculpando porque, literalmente, agora que eu começo a falar, eu começo a barulheir aqui em casa. Eu tenho uma concessão horrível aqui. Não dá para desculpar, não. Está bom o som. Ah, que bom. Fico aliviado. Obrigado. O título da minha concessão é a canção da redenção, agenciamento e revolução em breve histórias de sete assassinatos, do autor jamaicano, Marlon James. O Idê de Sansão, que intitula aqui a minha comunicação, é uma música do Bob Marley, usado lá na década de 60, mas precisamente no ano de 1973, onde o artista vai pensar essa revolução por meio da canção, não é? Ele começa a sua música lá falando, metaforizando essa diáspora que foi no navio negreiro e trazendo essas memórias de traumas se tornando para o povo negro. E ele pensa em uma redenção desse meu importe através da arte, da música, da sanção que ele canta. Esse aqui é o autor jamaicano, Marlon James. Ele nasceu na Jamaica no ano de 1970 e ele se criou na literatura em 2009, onde ele publicou seu primeiro romance. E esse romance aqui, que hoje está no meu objeto de estudo, ele é o terceiro livro do autor publicado. O romance vai se responsabilizar em trazer histórias e memórias da Jamaica que foram supridas ao longo do desenvolvimento social daquela ilha e trazendo também 70 personagens para narrar essas histórias e memórias que foram tristemente desapagadas no decorrer desses anos. E em muitas entrevistas o autor pode até enfatizar que a escolha dessa polifonia no seu romance foi justamente para não cair nesse periódipo de contar essas histórias justamente com a única perspectiva de um único personagem. O romance vai ser ambientado na Jamaica da década de 70 e vai ter como seu principal personagem o Bob Marley e a cena da tentativa de assassinato que o artista sofre em 1976 época de eleição parlamentar na ilha. Marlon James ele agencia todos esses seus personagens para estar trazendo essas histórias que foram tristemente desapagadas ao longo da formação social da Jamaica e essa noção de agenciamento é uma das da executiva que está guiando a minha pesquisa. Aqui eu recorro às teorias do filósofo Deleuze e Gattari para pensar esse agenciamento e o modo como Marlon James traz essas vozes minoritárias entre o seu romance e para anunciar coletivamente todo o seu povo. Bob Marley como ele é o personagem principal do romance ele nasceu na Jamaica no ano de 1945 no nordeste da ilha em uma cidade chamada Nini Milo. Ainda na sua juventude ele se muda para Kingston para a grande Kingston a capital da ilha jamaicana e por lá ele começa o seu envolvimento com a cultura do reggae music. na década de 60 especialmente ele se junta a Bad Bunny e a Peter Tosh e lança sua banda The Whaler inicialmente cantando música do gênero pop que era o que mais fazia sucesso ali na Jamaica nessa mesma década. Mas lá na segunda metade da década de 60 lá do século XX o novo ritmo já é jamaicano ali para com força na ilha que é o reggae music que vai nascer através da junção de outros ritmos musicais aquele ritmo que tomou bastante sucesso na ilha e incorporar no seu bojo alguns instrumentos que são locais como o mento e o isca e nasceu a necessidade de cantar essas opressões raciais do povo negro a partir da música com todas essas modificações nasce tão por excelência esse gênero musical do reggae music com essa necessidade então de cantar essa opressão racial que esses pobres negros sofiam mediante a opressão do isca Bobby Marley logo quando iniciou na carreira musical ele estava cantando a música do gênero pop como foi citado anteriormente e lá mais pela metade da década de 60 ele começa o desenvolvimento do reggae music já que o ritmo estava ganhando bastante força lá no seu país e vendo esse crescimento do reggae os artistas então da banda The Wailers e Ted Toch Bobby Marley e Bad Boone decidem incorporar nos seus bolsos musicais o novo ritmo sonoro é a partir dessa música que o Bobby Marley ele vai estar fazendo uma revolução lá em seu país ele vai estar agenciando o seu povo e servindo também como personagem principal nessa narrativa é do Marlon James na narrativa do Marlon James também notamos o modo como ele consegue tratar do artista Bobby Marley a partir da sua cultura da cultura rastafari a cultura rastafari ela antecede o movimento do reggae music ela nasceu lá na década de 30 com as profecias do jamaicano Marcos Gazi que falou que na África seria coroado como um imperador e esse imperador seria o grande responsável de tirar esses povos negros da miséria e da grande opressão que o povo sofria as profecias de Marcos Gave nasceu também o que nós entendemos a política pan-africanista ou seja ele pregava aqui esse mesmo rei que seria coroado na África seria o grande responsável por trazer esses povos minoritários de volta para a sua origem ou seja para a sua terra portanto o continente africano a profecia é cumprida lá na Etiópia seria seria coroado então o Rastafar Macone com o fisidônimo de Haile Salassi o seu título imperial Haile Salassi I que foi então o grande criador e metodo do movimento Rastafar o Haile Salassi ele foi visto como o deus para os povos jamaicanos já que a gente pode ver essa figura aqui do Bob Marley que eu coloquei um pouco deitada para dar esse essa imagem mais sofisticada no slide o modo como esses povos rastafários conseguiam utilizar essa identidade como uma cultura sobretudo de transgressão então na década de 30 nasceu esse movimento pelas profecias de Marcos Gave engendrado sobretudo pelo primeiro imperador da Etiópia Haile Salassi ao mesmo ponto que Haile Salassi ele era visto como um deus imperial ele era cercado de contradição sobretudo ressalta Marcos Gave e muitos documentos por ele apresentados primeiro por que quando nasceu o movimento da cultura raçafari foi pregado sobretudo que essa cultura tinha que servir como essa união do bem viver não é isso? essa união de pregar essa igualdade do corpo negro mediante todas essas abjeções que o corpo sofreu nesse período de colonização e aí esse movimento do raçafari vai também pensar em rediscutir essa imagem branca que foi criada acerca do deus por que esse deus ele tem que ser branco? vamos aqui reimaginar um novo deus agora um deus negro nasce portanto aí essa ideia desse espéu superior que foi engendrado que foi ali imputido para o Haile Salassi a cultura raçafari também após o seu surgimento nasceu a necessidade de expressar essa identidade por meio também da 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 visão não é isso? ou seja foi incorporado no movimento o o uso do dreadlock que aqui podemos ver em Bob Marley ele foi um dos grandes representantes da cultura raçafari para o mundo e responsável inclusive para mostrar não só a força do reggae music como o da cultura e também o uso da ganja a gente sabe que os povos raçafari eles cultivam tudo o que é sagrado portanto tudo aquilo que é um termo que eles usam e tal aquilo que não passa por grandes processamentos sobretudo o cultivo da ganja e foi por meio dessas culturas por meio dessas crenças que o Bob Marley ele nasce como esse ser subversivo ele começa a pensar politicamente e agenciar todo o seu povo em entrevista que o Marlon James deu em 2017 para revistar a época aqui no Brasil quando estava lançando seu livro pela editora intrínseca livro este que é um objeto do meu estudo o Marlon James ele afirma que o Bob Marley por meio de suas crenças da cultura raçafari do reggae music ensinou os povos jamaicanos a questionar o poder por meio da sua música Bob Marley conseguiu criar uma consciência política maior nos seus povos e trazer esse povo para o centro do debate e questionar os soberanos de uma elite jamaicana que a todo momento determinava quem podia morrer e quem tinha que matar e quem podia morrer para aqueles povos foi esse povo então que o Bob Marley ensinou a ser político segundo as palavras do autor do romance a qual eu pesquiso então é por meio dessa cultura que o Bob Marley faz essa revolução ensina essa política do bem viver junto às suas crenças e que tudo isso é agenciado dentro desse romance polifônico do autor jamaicano Marlon James e por enquanto é isso eu agradeço o tempo ainda vai sobrar mais alguns minutinhos aí desculpa o nervosismo gente eu agradeço a oportunidade nós que agradecemos João tinha bastante tempo aqui ainda que você deixou não precisava ter corrido mas está tudo bem aí a gente vai para a conversa depois enfim e aí a gente vai para a nossa última apresentação com a Mônica Araújo Barbosa o nosso amor a gente inventa eu copiei colei aqui perdi um pedaço do título Mônica mas isso recupera aí para a gente por uma política amorosa bem beleza desvencilhada das ideias desvencilhada dos ideais dos ideais pronto gente boa tarde vocês estão vendo minha tela? estamos bom eu não eu não vejo vocês enquanto eu estou apresentando mas eu acho que vai acho que vai funcionar bem então bom primeiro eu queria agradecer agradecer a Abra Lick especialmente a Annalisa pelo convite dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje trocando ideias o meu trabalho ele é ele está relacionado a minha pesquisa de doutorado eu conclui há pouquíssimo tempo doutorado em sociologia na URGS na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu trouxe um pouco do que eu aprendi aí no campo então o título é uma homenagem ao Cazuza é uma citação da música dele o nosso amor a gente inventa que é um artista que eu acho que soube debochar assim como poucos do amor romântico ao mesmo passo que se colocava também como um romântico no meu trabalho eu venho abordando uma ética e uma estética não monogâmica e eu parto do conceito espinozista de que o amor ele é um afeto alegre associado à imagem do que eu de quem se ama e já é um grande desafio pensar o amor nesse lugar e venho pensando a não monogamia também como uma estética que se desenha na experimentação dos múltiplos encontros dos amores e das relações íntimas e restritas e parto também desse conceito de ética de espinoza que são as relações de composição que ele vai chamar dos bons encontros e no meu campo de pesquisa eu trabalhei com histórias de pessoas histórias de vida de pessoas que têm relações não monogâmicas relações não monogâmicas consensuais eu percebo que a monogamia é em algum momento nessas trajetórias um mau encontro a não monogamia ela produz fissuras no que a gente chama de subjetividade capitalística e aqui eu estou usando um conceito da Ronique e do Guattari que vão falar sobre esse modo de vida que vai modelando o nosso desejo que vai criando um jeito de desejar serial e produz fissuras também nisso que a gente chama de mononormatividade que é essa que é essa ideia de que o amor verdadeiro é o amor único então eu já adiantei um pouco do que eu trago nesse slide essa ideia de mau encontro e um mau encontro por quê? porque em algum momento as pessoas as pessoas que estão em relações não monogâmicas elas se veem nesse embate com a norma nessa situação de você amar mais de uma pessoa desejar mais de uma pessoa e ter que se dobrar a regra a restrição dessa expressão ao endereçamento desse amor a somente um corpo e ao confinamento da intimidade ao casal e quanto maior é o grau de institucionalização das relações quando você define coisas como namoro como casamento maior é a investida despótica dos amantes e o que eu chamo no meu trabalho de investida despótica é quando a gente se naturaliza o comportamento de dizer ao outro a quem me ama o que é que ele pode ou o que ele não pode com suas outras relações seus amigos seus amantes eu penso que o capitalismo ele acaba reforçando a monogamia ao passo que ele produz uma série de afetos tristes e pensando ainda com Spinoza e com Deleuze e com Guattari os afetos tristes eles são eles são necessários aos governos eles são porque eles tiram né para o Spinoza alegria e tristeza são graus de potência dos corpos e a tristeza é justamente o que nos coloca numa condição de sermos dominados então assim há uma produtividade econômica nos afetos tristes então o medo do desamparo o medo do desemprego há uma série de situações que o capitalismo vai nos colocando que vai nos tornando dependentes emocionalmente ou mesmo financeiramente dos companheiros ou das companheiras ao passo que a gente tem muita dificuldade né de viver mesmo de uma forma comunitária né e é interessante que a monogamia né ela opera por exclusão porque se eu tô se eu tô com alguém e me apaixona por outra pessoa logo eu tenho que fazer uma eu tenho que fazer uma escolha né eu tenho que excluir alguém né com quem que eu vou ficar ela vai inserindo essa prática né do vazio como uma economia né aí no mercado dos afetos mas ao mesmo mas se você pensar né se você pensar na prática das relações né na verdade e aí bom enfim por operar por exclusão há um medo né há um medo também das relações não monogâmicas há um medo também do abandono nas relações não monogâmicas há também o ciúme e tudo isso né e é interessante pensar que na proposta da não monogamia é justamente o contrário né a ideia de você poder somar os amores né mas a gente pensando ainda né com Deleuze e com Guattari muito facilmente a gente entra numa lógica de um desejo que opera como uma falta e a gente começa a olhar então para o que eu perco né e não para o que eu ganho né abrindo abrindo a relação então assim eu tenho trabalhado esse conceito de constelações íntimas né que seriam as relações descentradas do casal a possibilidade de você estabelecer múltiplos vínculos amicais amorosos sexuais e trabalhar e trabalhar com o desejo nesse nesse registro da potência né e pensar em constelações íntimas é pensar numa política amorosa que assume os riscos da franqueza né quando você coloca claramente para o seu parceiro ou para a sua parceira né essa possibilidade de abertura ou seu interesse por outra pessoa ou uma outra ou uma outra né relação você definitivamente assume um risco de perder um controle que na verdade nunca existe mas a gente se ilude né com com o controle e e é literalmente a reinvenção da relação quando isso acontece porque uma série de coisas então vão ser redefinidas né a partir disso eu tenho tentado também assim desmantelar essa oposição que eu acho que tem operado muito nos discursos das não monogamias o que eu vejo né pelo menos nas redes né que essa essa ideia né de que a não monogamia é uma oposição à monogamia tenho tentado pensar nessas né nas nuances né nas transições e nas importações né de um modo de vida ou outro porque nós somos totalmente subjetivados na monogamia então trilhar um caminho não monogâmico é é um processo de de saída né de desobjetivação de tentativa de saída né mas a gente tá sempre lutando né lutando mesmo literalmente lutando pra pra tirar essa monogamia né da carne do pensamento do coração e o que tá em jogo pra mim né que eu acho que é a maior relevância quando a gente pensa em não monogamia não é não é exatamente a a possibilidade de ter múltiplos parceiros mas é justamente essa recusa do controle eu acho que essa é a grande potência dessa discussão e dessa luta que é a recusa a recusa né desse avanço despótico é a recusa de dizer ao outro o que ele deve fazer ou que ele pode ou que ele não pode e aí bom na minha tese né e aí trazendo alguns casos aqui né eu escolhi dois casos eu trabalhei com cartografias não monogâmicas né então a cartografia ela é um procedimento de análise né que vem do Beleza do Guattari e que trabalha né com o próprio próprio pensamento né como uma como uma experimentação né então a investigação ela é aberta né ela pode ela vai ela parte sempre do que o campo vai trazendo né ela não vai em busca de uma de uma meta né a ser alcançada e trabalhei com cada com cada história de vida trabalhando assim que eu chamo de enxame de conceitos né que é pegar o que cada história tem e ir construindo né ir buscando os conceitos a partir né da história né e a gente vai estabelecendo então conexões né heterogêneas né trabalha sobre o agenciamento que tem dois eixos né que é o conteúdo e expressão conteúdo sempre pensando né nos corpos ou nos estados de coisas e a expressão pensando nos eventos que os corpos realizam né e o eixo da desterritorialização e da reterritorialização né que é por onde a gente se movimenta entre essas formas né de vida já pré-concebidas e e o que a gente vai inventando né de novo e eu né eu penso que as relações monogâmicas elas são né já por definição territorializadas né no casal eu trabalhei com histórias de vidas né de pessoas em relações não monogâmicas eu trabalhei na verdade na Bahia no Rio Grande do Sul em São Paulo mas aqui eu trouxe duas histórias de vida de duas pessoas eu estou usando nomes fictícios né e eu queria falar um pouco aqui desses casos pra gente pensar junto então eu trouxe o caso da Júlia né que é uma mulher de 37 anos que é uma mulher branca jornalista de Porto Alegre eu quando eu falo né quando eu pergunto né o não ao sexo rei eu estou me referindo a um texto do Foucault né em que ele em que ele fala desse lugar né que o sexo ocupa na nossa vida né de dizer né quem somos né e e quando me deparei com o assunto da sexualidade né nessa entrevista com a Júlia eu eu justamente fiquei com essa pergunta na minha cabeça né nossa né é um não ao sexo rei e mas mas conversando com ela né eu fui percebendo que né a sexualidade né é um jeito de viver é um outro jeito de viver a sexualidade né é um jeito desterritorializado dos órgãos genitais né que caracteriza né principalmente a sexualidade a falta de interesse pela relação sexual genital e não necessariamente um desinteresse total pela pela relação sexual né então é uma sexualidade que se manifesta de outros jeitos né que vai fluir no abraço que vai fluir no dormir de coxinha que vai fluir no carinho né mas que vai passar aí ao largo né dos órgãos genitais e a Júlia era uma pessoa que tinha uma vontade muito grande de de formar uma família e pra ela né dentro dessa lógica heteronormativa mononormativa é formar uma família era ter um casamento né e ter uma vida sexual né genital que faz parte né do combo do casamento e aí ela teve né ela teve uma trajetória assim no casamento de violência sexual que durou que durou sete anos de sofrer estupro marital frequentemente né até um momento em que ela né não aguenta mais e rompe com isso e vai descobrindo também a sexualidade em fóruns na internet né e vai vai se encontrando né sob uma identidade assexual né e que eu também pergunto né perguntei pra Júlia e pergunto no meu trabalho né se a gente tá falando realmente de uma identidade ou se a gente tá falando de um modo de vida porque me parece que esse desinteresse pelo sexo genital ele pode acontecer ele pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer momento da vida né e eu acho que os casamentos longos talvez possam nos falar alguma coisa sobre isso e é uma pessoa que encontrou então na não monogamia um jeito de viver as relações amorosas que ela queria viver porque ela ela é uma sexual romântica ou seja uma pessoa que gosta de viver romanticamente né e não gosta de ter sexo genital e ela então vai compondo suas constelações íntimas com pessoas que não necessariamente precisam ter relações sexuais com ela ou querem ter relações sexuais com ela né hoje ela tá numa relação aberta né ela tá grávida e ela se tornou uma militante então pela coparentalidade que é essa condição de você ter uma ter filhos né ter filhos criar filhos sem necessariamente ter uma relação romântica o outro caso que eu trouxe né é o caso da Elza que é uma mulher negra de 32 anos professora de inglês e atriz né moradora de Salvador que vivia uma relação monogâmica durante quatro anos mas tinha vontade de abrir essa relação e conseguiu fazer isso quando conheceu um grupo chamado Relações Livres da Bahia que era um grupo de militância né de militância contra a monogamia compulsória então ela teve uma uma resistência inicial do companheiro mas ele acabou ele acabou topando e pra ela essa relação foi interessante enquanto ela era a relação prioritária que inclusive é um discurso recorrente no meu campo né as pessoas têm esse apego né a ser o o amante a amante em relação principal e ela vivia uma situação muito cruel eu coloquei essa frase dela né em estar que minha filha chorava de um lado e eu chorava do outro a história foi me comoveu muito porque ela engravidou e depois de um tempo a outra companheira do companheiro engravidou também e como ele estava mais interessado nessa outra relação ele se dedicou mais né e acabou abandonando então quando ela vive esse abandono parental né ela ela entra num arrependimento né em relação a sua vida não monogâmica ela vive né uma brutal solidão que é uma solidão nas histórias né que eu colhi no campo de outras mulheres que tiveram filhos é muito comum e que eu acho que não é e que eu acho que não é um caso né da não monogamia mas é um caso né das maternidades solo ela teve né a saúde mental muito afetada teve que fazer né análise e sofreu muito ciúme né tinha inveja da outra relação né e se colocou muitas vezes né questionando né se ela devia ter aberto a relação ou não então ela passou por um longo processo né de domesticação afetiva né tentando trabalhar essa questão né da possessividade e hoje ela continua tendo relações né não monogâmicas né já tá num outro momento né de de maturidade em relação a essa questão né e e uma outra questão também né que eu acho que o campo me trouxe né e que eu acho que no caso da monogamia isso é especialmente relevante né é esse descompasso assim entre o tempo né que se leva né pra gestar uma mãe e o tempo que se leva pra gestar um pai então enquanto que pras mulheres no meu campo né essa essa condição né de você já ter que ir ali né lidar com a questão da maternidade com a questão da não monogamia ela aparece ali imediatamente né pros pais né isso aparece assim como né uma questão uma questão menor né uma parentalidade que é assumida lá na frente depois que o bebê já nasceu e tudo mais então já passando aqui pras considerações finais né então eu eu trabalho né com com a não monogamia pensando no funcionamento risomático dela né ela tá sempre correndo pra muitos lados né e tirando né as pessoas que estão nessas relações do lugar né desterritorializando produzindo um deslocamento nômade né porque a cada encontro há construção de um novo território e há uma desacomodação né não existe uma zona de conforto na não monogamia eu acho que hoje eu posso falar isso assim com tranquilidade as pessoas estão sempre se desafiando e desafiando né os seus parceiros né a saírem ali do conforto e a reinventarem né a relação ao mesmo tempo há muita reterritorialização na monogamia à medida que as pessoas vão enfrentando dificuldades com os afetos tristes da não monogamia né que são esses esses lugares de impotência né que os afetos tristes produzem né e por fim né a pergunta que eu deixo se é possível viver né a não monogamia sem uma rede de apoio porque eu penso que muitas das questões né enfrentadas né pelas pessoas não monogâmicas passam passam justamente pela falta de apoio por um certo jeito de viver né no capitalismo que é esse jeito privativo né então no caso por exemplo né da da Elza né houve um abandono parental que assim sem dúvida é de um sofrimento enorme né mas eu fico sempre pensando se isso seria tão sofrido né se ela pudesse contar com uma rede de apoio se ela tivesse apoio por exemplo o estado né na criação no cuidado né com esse recém-nascido né ou se tivesse uma rede de amigos acessível né enfim questões pra pra gente pensar é isso obrigado tô louca pra ver vocês de novo então que maravilha Mônica é um trabalho também que dá o que pensar que a gente poderia ficar né horas conversando sobre isso fico doida pra ver se é o segundo livro aí publicado pra gente poder discutir isso né num outro âmbito social mesmo é eu tenho perguntas colocações mas enfim vou convidar Bernardo e Elane pra colocar reflexões aí se quiserem antes ou qualquer uma das pessoas que apresentaram aqui mesmo nossa monitora Aline se quiser colocar alguma questão todo mundo fica bem à vontade de uma conversa aqui quer começar alguém aí eu queria posso vá boa tarde gente me desculpa por ter entrado um pouquinho depois aí mas eu acompanhei todas as 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 falas né as as apresentações eu tenho comentários a todas as apresentações imagino que Ana Lígia também tem mas eu vou me eu vou vou me 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 ficar mais contido aqui eu queria só porque essa última apresentação da Mônica eu achei muito interessante e queria fazer uma uma pergunta não sei se é uma pergunta mas pensando pensando junto Mônica é é eu achei muito interessante a a sua é trazer o Espinosa né no seu no seu trabalho né eu achei e eu nunca tinha pensado assim essa potência do Espinosa nesse lugar né e aí enfim eu vou ficar muito à vontade pra pra pirar pirar junto aqui mas você coloque né as suas você passa as suas suas considerações aí depois mas eu fico pensando primeiro eu queria só entender quando picou o áudio pra mim você falou de investida psicótica no início da sua apresentação não não falei de investida despótica despótica ah bom não tinha entendido desculpa é beleza eu 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 me fiz uma uma pergunta aqui é pensando junto tá é com com relação ao Espinosa não seria é a monogamia ou essa subjetivação capitalista né não ela não estaria talvez mais próxima pensando que o livro lá da ética né do Espinosa que você cita aqui no seu trabalho a não a monogamia não estaria mais próxima da primeira parte do livro porque na sua na sua apresentação você coloca dessa dessa como que é o nome é um questionamento dos ideais né eu acho que na primeira parte é exatamente onde onde ele está estabelecendo o Deus né a mente o logos né assim a parte ideal digamos assim né é um pensamento teológico mas é uma construção é de um Deus né e uma lógica pra pra se estabelecer e daí né não sabemos que quando ele faz a parte dos afetos ele estava questionando exatamente essa tentativa da preponderância da mente do Deus que é a mente né junto com relação ao corpo né então o corpo ele ganha uma espécie de os afetos ele está ganhando uma liberdade digamos assim né não estaria a monogamia e a ideia do um mais próxima dessa quando você cita os afetos tristes eu fiquei pensando ah beleza então você está numa espécie de economia dos afetos como ele faz né as suas categorias lá e tal interessantes mas eu fiquei pensando se não seria exatamente isso se não teria esse movimento né o seu trabalho não teria exatamente o movimento espinosista de de sair desse lugar do um estabelecido lá na primeira parte do Deus e tal da mente para esse lugar do corpo como uma multiplicação né não é mais um é o N menos um para usar a terminologia que você conhece bem aí né então é só isso assim fiquei pensando mas pensando junto pode ser que eu esteja viajando na maionese não sei nunca ninguém tinha feito essa pergunta assim né eu acho que é um caso a se pensar né mas eu acho que a monogamia eu acho que ela está muito relacionada a essa provocação né que tem no trabalho de Spinoza né que é essa questão né da gente combater eu não vou lembrar exatamente como ele fala né mas a gente mas a gente reivindicar nossa própria servidão ou seja a gente se coloca né nesse nesse compromisso né nessa renúncia do desejo vamos dizer assim que eu acho que é onde a monogamia opera né quando você restringe ali e eu acho que quando eu penso né de não fazer essa oposição eu estou pensando justamente com o Spinoza pensando na questão do quanto a monogamia ela ela pode ela é pode ser um mau encontro mas eu não queria também dizer que ela é um mau encontro para qualquer pessoa eu acho que isso é importante assim que é pensar que a monogamia ela simplesmente não compõe com alguns corpos né e eu gosto muito de pensar nessa ideia da composição né porque a ética a ética é isso né a condição de você tem uma coisa muito bonita assim que o Deleuze traz né quando ele vai comentar o Spinoza né que ele fala que é uma questão que a ética é uma questão de experimentação e prudência né então é a condição de você ir vivendo das suas relações e vendo o que é que é o que é que combina não com você enquanto um eu mas o que é que combina com as suas relações né porque eu eu acho que a não monogamia ela também não é possível em qualquer relação né vai depender dos limites das pessoas né que estão nas relações então nesse sentido eu acho que que o Spinoza ele é muito interessante né porque justamente porque ele vai deixar isso aberto né não existe um né um modo de vida mais ou menos adequado né o modo de vida adequado é aquele que te potencializa é aquele que te alegra né Mike quer falar não tem uma questão também para a Mônica sobre enfim se eu tenho pensado todas as vezes que eu sou em estado a pensar sobre a não monogamia e convivendo com pessoas que experienciam isso que experimentam né eu não tenho muitos relatos felizes porque e a a sensação que eu tenho no meu laboratório muito particular assim é que as pessoas idealizam né é uma ideia de amor também é a mesma ideia de amor que subjaz a monogamia né então é eu não sei se o que se você tem alguma coisa a dizer sobre essa idealização né enfim mas me parece que essa idealização ela é danosa na monogamia e na poligamia porque ela não considera os percalços né da construção de uma relação saudável qualquer que seja ela seja uma relação de amor entre amigos ou entre sei lá entre parceiros sexuais ou etc e tal as relações tem percalços e me parece que a a poligamia ou a a não monogamia esses outros modelos de relação tem passado por uma ideia assim ah já que não deu certo a monogamia as pessoas começam a idealizar esse outro modelo esses outros modelos de relação como se eles fossem preencher todas aquelas faltas né todas aquelas carências etc e tal e a pessoa se frustra de novo porque o problema não é o modelo de relação é a idealização que se faz de uma relação né não sei o que que você tem pensado sobre isso mas fiquei curioso de saber também assim é enfim queria te ouvir sobre isso um pouco se você ouviu alguma experiência feliz também queria que você compartilhasse eu ouvi embora eu tenha escolhido os casos escabrosos para trabalhar na minha tese assim mas eu acho que eu acho que o que você traz é muito pertinente assim porque justamente eu acho que é o problema quando a gente trata as questões assim né como modelos eu acho que essa eu acho que esse é o problema ou seja eu acho que nem a monogamia serve nem a monogamia serve enquanto modelo né de relação mas eu acho que a questão é o que que se pode fazer com uma relação né o que que se pode construir né e aí e aí bom que quando eu falo que a não monogamia ela tem um funcionamento risomático é porque eu acho que ela deixa isso de alguma forma aberta né é se você não toma se você não toma eu queria deixar isso bem claro se você não toma a não monogamia como um modelo se você não enche de regrinhas e de moralizações porque eu acho que um dos grandes problemas das relações é justamente são justamente as moralizações né então assim é muito comum também você ver na não monogamia virar a coisa virar um código de regras do tipo né a pessoa chegar né como teve um caso de uma interlocutora tipo ela tinha acabado de parir e o companheiro fala assim mas agora então a gente pode abrir a relação de novo porque o acordo era isso né porque a gente ia ficar monogâmico só enquanto você estivesse grávida e aí a mulher quase pira né porque ela tá nessa situação do portério das alterações hormonais do trabalho né do grande trabalho que é cuidar de um recém-nascido enquanto o companheiro tá tá curtindo né enfim então então eu acho que sim pode ser também uma relação muito sofrida né agora tem sofrimentos que eu acho que são inerentes que são inerentes às desterritorializações né toda vez que a gente sai ali da zona de conforto vai ter um sofrimento então eu acho que isso é o que tem aí eu acho que entra a questão da prudência lá do beleza ver o quanto isso faz sentido o quanto esse sofrimento vale a pena falar assim não, tudo bem eu vou dar uma sofridinha aqui mas ok eu consigo lidar com isso porque né eu tô fluindo várias coisas aqui do outro lado e tal muito bom obrigado Raquel quer falar tem que abrir o microfone esse tema é tão interessante né dá vontade da gente até fiquei interessada em um grupo que ela falou mas enfim deixei esse assunto aí agora um pouco quieto que eu queria perguntar para o Mike e também para o Luiz Felipe né que você apresentou então Mike você falou da questão da autoria né que a gente teria que sair desse regime de autoria se a gente quisesse profanar digamos assim né essa grande arte né digamos essa noção burguesa de arte e você cita o exemplo dos indígenas né eu tenho um orientando que trabalha com literatura infantil indígena e tal e o que a gente percebe é que mesmo no caso do indígena quando a coisa já começa a ficar institucionalizada esse regime de autoria também já começa a ficar também individualizado né então eu acho que em alguma medida também a gente pode estar idealizando também né algo que já está em processo que eu acho que o Favaron falou ontem olha eles estão vivendo também na modernidade as comunidades originárias também estão vivendo na modernidade então isso aí já está sendo alterado também e eu fico imaginando não quero falar demais não porque eu quero fazer pergunta mas eu sempre eu fico sempre pensando nisso né eu me lembro muito do Drummond que sempre se diz funcionário público né ele tinha a profissão dele não sou poeta eu sou funcionário público então ele mantinha essa atividade artística a parte de uma outra profissão e eu sinto que as pessoas hoje querem se denominar artistas antes de tudo a gente já até já conversou sobre isso né qualquer pessoa ah eu sou artista eu sou performer eu sou é é enfim uma multiplicidade vírgula 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 coloca aquele mundo de coisas no seu currículo inclusive né e querem capitalizar tudo isso evidentemente né então eu fico me perguntando também em que medida até as próprias ONGs até os próprios coletivos também e pessoas que estão determinados movimentos políticos também já não começam a querer capitalizar muito autoralmente né essas essa 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 própria esse próprio projeto de resistência né e para o Luiz Felipe eu queria perguntar o seguinte é uma coisa que a gente às vezes até discute também né você citou aí alguns romances distópicos né e da contemporaneidade a gente tem visto uma proliferação mesmo né de romances por conta de todos os problemas que a gente está vivendo na contemporaneidade né e eu queria que você me dissesse se você considera mesmo que esses esses livros eles são também uma forma de resistência mesmo né dentro daquela perspectiva narrar é resistir seja mesmo sendo distópico narrar é resistir ou se isso não gera também uma os afetos tristes né em quem está lendo e um certo uma certa melancolia que é paralisadora né então é isso mas eu vou ter que sair quatro horas tá gente então eu já vou avisar acontecer desse que se eu sumir vocês não não estranho deixa eu só colar aqui na pergunta da Raquel então para o Luiz Felipe depois eu volto para perguntar também só porque acho que tem muito a ver Luiz é que você fala do termo ecotopia e também te ouvindo ali o tempo todo eu estava pensando na ideia da distopia e queria pensar se você trabalha com esse conceito aí no seu trabalho de pesquisa se você está observando que essas narrativas de uma ecotopia assim qual que seria a diferença delas para um black mirror por exemplo que eu acho que é isso um pouco que a Raquel está dizendo assim elas não estão trazendo para a gente já que a gente já está dentro desse black mirror é uma questão só de nomenclatura a ecotopia a distopia ou elas são questões que de fato elas se relacionam aí elas estão juntas né e aí depois a gente volta para perguntar para outras pessoas também é eu começo eu acho eu vou começar respondendo primeiramente a da Cassie então a primeira parte de que como é que eu posso dizer não na verdade eu vou responder antes da professora Ana Lígia é melhor então existe um conceito também de ecodistopia que eu trabalho também no na minha no meu artigo que é o TCC que eu fiz ano retrasado que eu falo sobre a possibilidade de o que que a obra Duna do Frank Herbert seria uma ecotopia ou uma ecodistopia eu chego na conclusão que é uma é uma ecotopia informação que inicia-se primeiro como uma ecodistopia é a gente pensar nessa possibilidade de que é possível nas obras que como é que posso dizer que é possível ela possuir um sucesso no quesito da ecologia que o ser humano irá seguir todas as fórmulas para evitar as mudanças climáticas porque até agora a gente nem usa mais o antigo o antigo termo que era aquecimento global a gente usa mais mudanças climáticas com tanto afeto de que a destruição da natureza está fazendo o nosso clima algumas obras eu vejo isso que elas são mas elas também podem ser de resistência e ao mesmo tempo causam uma grande melancolia mas no exemplo do livro o próprio ecotopia do Ernst Kallenbach ele me trouxe quando na minha leitura ele me trouxe mais esperança eu busco mais a esperança em algumas obras me trouxe mais esperança de que é possível porque o que ele relata assim tão meio que friamente jornalisticamente até porque o protagonista é um jornalista me traz essa possibilidade do que é possível para o futuro de que não é algo impossível não é algo que vai ser realmente a gente não vai conseguir atingir no futuro algumas vezes eu vejo nessas obras a esperança a esperança mesmo que a gente percebe de que de algum momento vai ver isso estalar só que ao mesmo tempo apesar de ter essa esperança se eu fincar meus pés no chão e ser realmente realista eu percebo que também que não tem muita esperança a cada ano mais a cada notícia mais eu consumo tantas notícias sobre o tema e cada notícia mais dá essa preocupação de que as coisas vão piorar e meio que as obras elas podem ser um aviso e também um caminho de como a gente poderia seguir para a gente não cometer o mesmo erro porque uma obra como a Ecotopia de 1972 75 quer dizer não está falando nos anos 70 algo que a gente já deveria ter feito e 40 50 anos depois praticamente a gente continua cometendo os mesmos erros e não resolveu problemas dito simples que tem a solução e a gente fica contraditório a obra pode trazer esperança ela pode trazer realmente essa melancolia algumas obras ficcionais por exemplo você falou de Black Mirror Black Mirror tende a trazer essa ideia de que a tecnologia vai ser elevada a alguma coisa mais e a gente vai viver nesse mundo que são mais distopias e talvez a gente viva realmente uma ecodistopia onde foi assim que a gente conseguiu trazer para a sociedade meio que enfim o planeta na verdade está tudo bem a gente não está falando de preservar o planeta preservar o planeta vai ficar tudo bem ele vai ficar aqui muito depois que a gente se for o que a gente está falando é de preservar a humanidade e aí nesse de preservar a humanidade seguem-se vários caminhos existe o caminho de preservar aqui o próprio mundo para se tornar habitável ou tem o outro caminho que é mais eu vou depois de dizer o tópico de ah na verdade vamos colonizar outros planetas vamos colonizar a lua já vamos colonizar a Marte o grande plano do Elon Musk com a SpaceX vamos colonizar vamos soar todo mundo porque esse aqui já deu ou vamos por exemplo misão da NASA ainda nessa década de fazer um local para morar na lua tipo realmente deixa o restante aqui quem puder pode ir embora mas deixa o restante aqui das pessoas que não puderem ir sofrer com o planeta que a gente destruiu Obrigada Luiz olá Mike Minha vez eu ia mostrar essa imagem aqui eu acabei pegando a minha própria impressão em frente e branco e colori aqui onde a a floresta está tomando a a roca de volta Raquel eu vou lembrar de duas situações assim uma tem a ver com essa imagem para mim no doutorado tenho pensado algumas questões relacionadas à arqueologia e uma das questões da arqueologia no Brasil em relação aos povos originários é que tudo aquilo que eles construíram era feito de materiais orgânicos então tudo foi dificilmente se preservou o que está mais preservado curiosamente é o que está é o que foi submerso porque a água por exemplo preserva a madeira melhor do que a terra por exemplo isso enfim implica uma série de questões na demarcação de terras por exemplo porque a arqueologia é um é um ator assim né os achados enfim e no outro dia eu estava num evento aqui que tinha um um sujeito lá que fez um projeto super legal é sobre cegos com pessoas cedas e arte não sei o que e pipipi e popopó e era uma coisa meio é era um um evento de responsible leaders então era enfim meio que brainstorms o tempo todo e tal e uma das questões que ele trouxe é que ele está velho e ele não tinha herdeiro ele não tinha com quem deixar o legado e aí aquilo me bateu o fundo assim porque eu pensei nossa olha uma questão de um alemão né assim ele fez um projeto super legal e ele está preocupado com o legado que ele vai deixar quem é que vai continuar o legado dele ele estava procurando um herdeiro um herdeiro não das suas posses mas do projeto que pudesse continuar o projeto etc e tal e me bateu meu Deus essa é essa é a lógica assim me lembrei de quando eu fui para a Itália e estava super deprimidíssimo né assim em algum momento o Rob me perguntou o que está acontecendo eu falei eu estou sentindo o peso do passado eu não aguentava mais tanta informação o tempo todo aquele peso do legado do passado e tal e na minha vez de falar porque todo mundo tinha que dar um conselho para ele eu lembrei dos nossos povos indígenas da relação com essa construção né enfim a relação é sempre com o presente né ninguém é o presente que que vai perpetuar enfim não se pergunta muito sobre o futuro o passado ele é presentificado através dos rituais né as repetições os rituais que se faz repetidamente e tal não sei o que e falei disso assim engraçado o passado europeu é tão pesado né tudo é tão pesado tudo é tão a conservação o pensamento da conservação é passado presente futuro né o que você vai deixar enquanto para a gente é tudo orgânico literalmente né para a gente nesse sentido idealizado que você comentou enfim acho que essa é uma das questões assim que eu queria comentar e que também queria comentar no final da apresentação é sobre a autoria eu acho que é claro existe uma idealização é muito frequente sobretudo no sudeste né nas universidades sudestinas é de pessoas que nunca conviveram com povos indígenas é eu morei no Mato Grosso então tem uma relação eu trabalhei durante a graduação diretamente com algumas etnias e tal daquela região e a região que eu morei é onde tem essa aldeia que é bolsonarista né tem uma aldeia bolsonarista é que é que quer plantar soja que quer arrendar terra que quer produzir lucro e que qual região é onde era a serra são os pareci são os pareci no médio norte Mato Grossense é e é claro isso fura com toda a idealização que o sudestino tem do índio né porque todo mundo pensa que o índio é só o bom né é enfim a ideia do bom selvagem mas existe também um movimento de resistência por exemplo eu estava trabalhando um projeto com a Vandria Borari que é uma artista da etnia Borari que é uma etnia autodeterminada da região de Alter do Chão então é muitas aldeias ali muitos povos tem reivindicado a sua etnia o seu território etc e tal que muitos perderam essa relação mas tem um movimento indigenista muito forte naquela região e ela é ceramista e ela me deu uma aula um dia que ela falou Mike a nossa ela falou a cerâmica que eu faço ela é a cerâmica é o conhecimento que eu trago que a minha da minha avó que ensinou minha mãe que me ensinou que foi ensinada pela avó pela avó pela avó esse saber é de todo mundo ele não é meu por isso ela não modifica a cerâmica porque foi uma questão para mim por que você não experimenta a gente vem com essa cabeça da arte contemporânea e tal e tem muitos indígenas fazendo isso mesmo por que você não experimenta não faz uma coisa assim não pega assim e ela porque ela tem uma relação de compromisso com aquela transmissão eu acho que a ideia não é de tradição mas é o que o Benjamin chama de transmissão não é tradição mas a transmissão ao longo das gerações é um respeito por aquilo que foi transmitido que é muito diferente é uma coisa que eu tenho pensado até nesse contexto europeu mesmo o peso da tradição que às vezes os europeus seguem tradições e eles nem se dão conta por que eles seguem aquelas tradições eles estão seguindo porque alguém seguiu porque não foi transmitido é uma tradição quando é transmitido você entende por que foi transmitido quando é uma tradição é alguma coisa que vem de cima e que então eu fiquei muito eu falei nossa, obrigado porque eu nunca tinha pensado ela falou isso aqui esse saber aqui não é o meu saber não sou eu Vandria Borari fazendo cerâmica isso aqui é o povo Borari é um saber do povo Borari então é uma relação de autoria que ela é totalmente diferente e fura qualquer lógica que a gente tenha ocidentalizada de autoria e aí passando pela questão da propriedade você vê difícil se apropriar disso aqui a floresta vem e toma de volta a natureza toma de volta não tem por que deixar isso para alguém porque é a natureza que vai tomar de volta sabe tem uma relação com a propriedade que é muito e que passa pela propriedade pelo direito pela propriedade intelectual tem várias questões mas eu fico com essa questão com essa coisa que eu vi da Vandria dessa resistência eu achei muito bonito quando ela me ensinou quando ela me transmitiu eu levantei minha mão mas eu já falei uma vez eu quero ver se tem mais gente que quer comentar desculpa eu quero comentar eu não tinha levantado minha mão você foi lá levantou a mão eu falei ah não já era se alguém puder falar que é Elane quer falar Elane antes vai Ana coisa eu falo eu vou fazer pergunta em bloco então que aí acho que talvez bem que você falou hein Maia que seu doutorado era em pão pão levã mas tem mais coisa tem planta tem os jardins murados aí e enquanto você falava dos jardins medievais eu fiquei pensando naquele livro do Michael Colhas do Cláist que é uma leitura que influencia muito o Kafka porque num belo dia chegou um muro no meio do caminho dele ele não pode mais fazer o caminho que ele sempre fez andando lá com os cavalos e aí você traz o conceito de profanação do Agamben afirmando de novo essa questão da separação entre os mundos fala desse processo de museificação quer dizer a museificação do mundo acaba reproduzindo de alguma espécie o cercadinho do jardim medieval e aí eu me lembrei de uma exposição que teve recentemente no Moreira Salles da Carolina Maria de Jesus onde ali houve um público completamente inesperado em todos os sentidos de quem, como, quando, onde classe social uma multidão ali invadindo o museu mas que não é muito de se esperar e há alguns anos também aqui alguns projetos na Bahia que faziam orquestras por conta de uma política de Estado mesmo domingo de manhã um real ou seja qualquer um pode chegar ali e pagar fora dos protocolos de bermuda no TCA que segue ali uma liturgia um certo ritual e aí eu te pergunto ou pensando junto então profanar seria um jeito de articular esse bem viver um jeito de trazer outras comunidades para dentro de espaços que estão dentro desse cercadinho dessa museificação do mundo porque profanando a gente altera o discurso das instituições e aí a profanação ela é uma alteração nesse discurso que acho que é um pouco isso que o forensic architecture faz eu estou fazendo uma arte mas eu estou fazendo uma arte num outro sentido de arte numa outra ideia de dilatação numa outra proposta de estética também porque você olha para aquilo e você fala caramba o que é que esses caras estão fazendo e qual a diferença disso para um fato real que está sendo reconstituído por um noticiário também muito bem feito mas entra de tudo ali e aí talvez seja o caso de comentar um pouco falar um pouco sobre isso como é que eles estão entrando num limite mesmo entre o factual a velha querela verdade ou ficção está ali está num limiar e que a arte também trabalhe em cima da especulação desses lugares por uma luta é isso que eu quero recuperar aqui por uma luta para que essa transmissão ocorra para uma luta para que como o Luiz fala como é que a gente talvez preserve os humanos alguns tipos de humanos estão acabando eles vão acabar mais rapidamente ou vão sofrer muito mais e talvez a Forensic Architecture ela tenta fazer com que o mundo olhe para alguns outros lados que não estão sendo observados deixa eu colar aqui já fazer uma pergunta para o João quando o João apresenta falando dos João tinha uma longa parte lá sobre o Deleuze e o Gattari falando de agência do financiamento resolveu pular tudo bem economizou aqui o tempo e João você traz as questões de uma mistura de uma riqueza da cultura rastafari do SCA dos dreadlocks da gândia e aí pensando a Cannabis sempre nasce a proposta de uma farmácia viva que é o que querem mesmo os defensores da Cannabis contra a patente esse negócio de olhozinho pode ter o seu lado positivo mas assim a gente quer planta no quintal e o modo operante dessa cultura rastafari como a gente já conversou em outros momentos quer dizer são veganos I never put Babylon water in my dreadlocks eu lembro do Levi falando isso um índio que eu conheci na África do Sul eu nunca lavo meu cabelo na água da Babilônia ele procurava um rio para ir lá lavar o cabelo dele só que tem essas contradições todas do Halé Salé o rei da Etiópia um cara que vem com esse poder excessivo e aí como pensar assim a sobrevivência é uma sobrevivência estagnada também dessa cultura rastafari que fica para a gente no presente porque aí a gente só pensa em Bob Marley e maconha e não pensa num longo aprendizado que tem ali com essas comunidades o modo como levam a vida essa coisa de você plantar cultuar esses alimentos queria pensar com você isso tem as contradições e ao mesmo tempo tem uma cultura que está estagnada é uma sobrevivência estagnada ou não você consegue perceber isso num num andamento mais plural e Mônica é que bom que você veio respondendo algumas coisas que eu pensava assim pô mas a monogamia ela é um mal viver o bem viver é muito difícil mas a monogamia o mal viver a gente sabe encontrar rapidinho que aí na sua resposta você falou aí eu pensava como transformar a monogamia num afeto bom saudável cacete e quando você fala dessa questão de uma recusa do controle despótico que eu me lembro muito do Pierre Clastres ali contra aquela sociedade do Uno que é um texto que eu gosto muito que eu trabalho muito você pensa essa questão da identidade ou do modo de vida de lidar com algumas sensações que abrir a relação podem provocar para a gente e você começa com a música do Cazuza e eu tinha pensado nisso enquanto você falava sobre a monogamia solidão a dois de dia faz calor depois faz frio você diz já foi eu concordo contigo você sai de perto eu penso em suicídio mas no fundo eu nem ligo então porque você sempre volta com as mesmas notícias quer dizer tem uma limitação do mundo tem um mundo que ele vai ficando circunscrito mas é isso que você está falando também nada é modelar no sentido exemplar da coisa e quando você traz o caso daquela tanto da mulher num puerpério e o cara querendo abrir a relação quanto no caso de uma mulher que está numa relação depois de quatro anos é deixada lá para cuidar de uma criança às vezes sozinha e você fala de termina com essa pergunta é possível viver a não monogamia sem uma rede de apoio e aí talvez por isso que você sai de perto eu penso em suicídio mas no fundo eu nem ligo eu só consigo também não ligar se eu tenho essa rede de apoio a depender do contexto em que uma certa pessoa está porque aí a coisa pode pegar fogo ou tem horas que a gente bate a porta e sai andando e é muito simples fazer isso qual que é o horizonte dessa vida comunitária assim nos seus estudos de fato existe uma rede de apoio ela tem se concretizado para estar ali fazendo com que então uma outra perspectiva relacional que inclusive é uma perspectiva velha é uma perspectiva velha é uma perspectiva que ela foi sendo mesmo exterminada ela foi sendo sobrepujada por esses outros por um modo relacional tem horizonte para pensar essa vida comunitária e enfim a gente pensar num um lastro de uma perspectiva também de um afeto positivo porque como o Mike coloca também tem uma noção de um afeto muito negativo ligado às relações monogâmicas e não monogâmicas evidentemente e também quando eu pergunto isso eu não acho necessariamente que essa o horizonte da vida comunitária ela está nas relações monogâmicas quer dizer você pode até ter uma rede de família apoio mas enfim algumas situações mostram às vezes o o pão solitário é solitário a gente está mas numa solidão povoada enfim eu posso emendar aqui só para comentar também o João aqui direcionar ele gente boa tarde Elane aqui do Cariri é um prazer que está nesse encontro eu acho que já movimentou-se muitas movimentaram-se aqui muitas questões interessantes e eu acho que a gente acaba aqui fica muito pouco tempo para a gente reverberar tudo mas pegando o gancho um pouco João a partir do que a Ana colocou para você eu fiquei pensando eu não conhecia esse livro História dos Sete Assassinatos e aí eu fiquei pensando nessa questão da morte a morte no caso Bob Marley que virou um ícone da cultura da Rastafari e tudo mais e ao mesmo tempo pensar a partir a partir e a gente está vendo o assassinato o modelo de assassinato como também o modelo que está cada vez mais presente nesse tempo que a gente está vivendo inclusive um caso midiático bem recente de invasão da casa tirar a vida de alguém por ideias bolsonaristas e tudo mais eu fiquei pensando nessa questão desse horizonte que a cultura Rastafari poderia trazer e eu acho que também num ponto de vista que a Ana colocou nesse sentido comunitário mesmo o que você vislumbra na cultura Rastafari que vai de alguma maneira nos ampliar nesse horizonte dessa iconografia mesmo que muitas vezes está relacionado aos dreadlocks aos da cannabis e tudo mais mas como é que isso de alguma maneira nos aponta horizonte para essa vida comunitária o espaço do amor nessa cultura e aí mais uma vez reverberando aqui o arquiteto que Mônica trouxe sobre as formas de amar enfim é mais uma provocação mais um pouco para o João que fiquei me questionando sobre esse lugar de uma perspectiva comunitária mesmo da cultura Rastafari que possa de alguma maneira abrir uma porta para a gente pensar para além desses limites violentos né que é o que a gente tem vivido hoje mas você pode ficar à vontade aí agradeço pela pergunta e se eu não nego que eu fiquei nervoso na apresentação né mas se eu recebi sucinto e pulei uma grande parte mesmo que a Ana traz que é sobre o agenciamento e aí eu vou na segunda parte da minha fala eu quero trazer essa resposta ligada com a da Ana tá Elane muito obrigado pela pergunta também um dos operadores críticos que eu movo na minha pesquisa é o conceito de agenciamento lá proposto por Deleuze e Catarri os autores eles vão pensar esse conceito de agenciamento por duas perspectivas não é o agenciamento do coletivo de enunciação quando eles vão retomar a literatura do Kafka e pensar como é que o Kafka agencia todas aquelas vozes minoritárias fugindo sobretudo de uma língua hegemônica que está instituída e depois os autores lá no mais preciso e mil platôs eles vão pensar em um agenciamento maquínico que enquanto o agenciamento coletivo de enunciação se interessa pela tonalidade que essas vozes minoritárias vão assumir esse agenciamento maquínico vai se interessar pelo conteúdo que essas vozes vão estar expressando e a partir desse conceito de agenciamento o que eu tenho para forjar para trazê-lo na minha pesquisa como é que o Marlon James ele está ali agenciando aquelas 70 vozes minoritárias da Jamaica que são pessoas em sua grande maioria homens negros e traficantes porque é uma literatura bastante violenta eu não nego a violência que há naquela narrativa como é que ele agencia essas vozes para estar contando esse período histórico da Jamaica da década de 70 que o mundo todo sabe que foi ali onde Bob Marley tentou sofrer a tentativa de assassinato mas que é pouco percebido também pela perspectiva desses pobres que por sua vez não tiveram oportunidade de narrar esses exemplos Ana traz também um outro a questão da figura paradoxa do Salaci tem essa questão que ele foi visto como o deus da cultura Rastafari esse soberano não seria bem essa mas seria esse deus da cultura Rastafari e sim enquanto ele foi reconhecido pela sua figura heróica sobretudo quando Mussolini tentou invadir a Etiópia com o discurso da recuperação da honra italiana ele foi que bravamente foi para ser contra essa invasão onde pediu apoio à França e à Grã-Bretanha que reconheceu como válida enquanto a União Soviética e os Estados Unidos acharam ele um louco por lutar contra essa invasão dos italianos ao continente perdão à Etiópia essa terra africana e o Mussolini justamente estava embasado nessa figura de recuperação da honra italiana porque lá no período colonial a Etiópia foi uma das poucas terras africanas que não pertenciam ainda a nenhuma potência europeia então Mussolini vem com todo esse projeto de poder com seus poderes bélicos também para tentar invadir a Etiópia e o Rayless Alassi como imperador daquele local consegue por excelência essa vitória contra os povos italianos por isso que ele é visto também como uma figura heróica ao mesmo modo o Rayless Alassi ele enquanto protestava contra essas invasões ele assentava riqueza e ouro enquanto seu país estava assolado na pobreza ou seja se um dos mandamentos da cultura Rastafari era contra a desigualdade social como é que o seu maior ícone ele fica assentando riqueza enquanto seu país está assolado em uma miséria não é isso então Marcos Gave que foi lá que proferiu que ele seria um imperador faz duras críticas a esse a esse Deus não é pra esses povos em relação a sobre essa identidade Rastafari eu tô eu nunca fui tão afim dessa pesquisa não nunca fui tão fã desse movimento pra mim tudo pra mim é novo eu comecei a pesquisar tem dois anos a partir desse livro do livro que eu li eu falei nossa esse livro vai me gerar aqui uma boa pesquisa foi aí que eu comecei a mergulhar literalmente no mundo da cultura Rastafari de Bob Malley do Reggae Music em muitas minhas pesquisas eu pude perceber que ainda há certos tipos de preconceitos sobretudo no que tranche a cultura Rastafari percebo que eles são muito esse movimento é muito reduzido ao cultivo que eles fazem da ganja não é como aqui no Brasil a maconha é criminalizada então tende a colocar esses povos em locais de perversão né de pouco higiene justamente por preservar o cabelo dread look lá tudo bonitinho e eu percebo né e eu fiz até um artigo para uma disciplina que eu peguei agora no mestrado que eu tentei relacionar essa cultura do Rastafari com essa com esse viver junto que o Roland Barthes vai pensar eu percebo o quanto que essa comunidade eles preservam né essa idiorritmia eles preservam o espaço do outro desde que esse outro também preserve o que ele faça o maior que é a natureza por isso que eles fazem uso de coisas de produtos naturais de coisas naturais o próprio Bob Marley inclusive ele morreu em decorrência de um câncer no dedo por quê? porque enquanto ele estava jogando bola ele foi ferido no dedo e ele não quis ir para um médico fazer cirurgia não é fazer um putamento do pé porque ele ia porque essa esse ai me foge a palavra da cabeça agora essa situação foge daquele mandamento do que a cultura Rastafari prega não é? não se pode mexer no seu corpo o que Deus te deu você tem que deixar e temos que pensar também que os povos Rastafari são povos assíduos da Bíblia eles seguem tudo ali o que a Bíblia fala e eles buscam esse embasamento teórico e metodológico também na Bíblia para o uso da ganja lá em Levíticos por exemplo ele vai falar que o livro vai falar que a pomba que levou uma planta para o túmulo de Salomão foi uma ganja de maconha foi várias plantas de maconha que essa planta que a pomba estava levando lá para a cova de Salomão então eles vão buscar esse respaldo na Bíblia para embasar justamente o seu uso o uso da ganja esse uso ritualístico dele que foi inserido logo depois do do nascimento do Rastafarianismo até então a ganja não pertencia ao movimento do Rastafari inclusive o Marcos Gávez foi totalmente contra a inserção da ganja no movimento mas depois começou a ganhar grande força na Jamaica sobretudo aqui no nosso ocidente onde povos trabalhadores utilizavam para ter mais habilidade na sua mão de obra enfim então é toda essa discussão que permeia essa cultura e que o Bob Marley por excelência consegue mostrar um pouco para o mundo aqui no Brasil eu vejo muito essa utilização dessa identidade sem muito conhecimento como por exemplo tem um bar lá na rua da minha avó que é o Bar do Reggae e o dono do bar é literalmente fã de Bob Marley e aí muitas conversas que eu pude ter com ele eu percebi que o conhecimento acerca desse movimento o que de fato emerge ser um Rastafari eu percebo que se perde um pouco no caminho que essa identidade pode ser um pouco forjada sobretudo aqui no Brasil mas até então é isso Obrigada eu consegui me tornar entendível me desculpa não, está tudo bem obrigada Aline você quer avisar para a gente que o tempo está acabando tem que parar a gravação como é que é? Eu queria fazer só uma última pergunta ao João e também convidar todos vocês para o Café Virtual que é um bate-papo um corredor para depois das apresentações Tá é porque se você precisar sair a gente fica na sala aqui e termina de conversar porque falta o Mike e Mônica ainda para responder Certo, né eu posso ficar até o final eu queria perguntar ao João eu não conhecia o livro e eu fui pesquisar aqui rapidinho porque eu me interesso muito por literatura afrodiaspórica e eu vi que há mais de 70 personagens no livro e o autor utiliza várias vozes narrativas cada personagem tem a sua voz narrativa como é que isso ajuda a compor a narrativa mesmo do livro e como é que isso entra na questão que você falou do agenciamento mas João responde daqui a pouco deixa o Mike falar a Mônica e aí depois a gente volta para você pode ser? Mike? Ok a sua questão era sobre a profanação já ficou longe já me perdi um pouco mas acho que repete um pouco Ana a profanação se ela articula foi um bem-vindo você falou sim lembrei agora Ana eu tenho pensado cada vez mais em radicalizar completamente essa questão eu acho que não tem dado muito certo assim a questão de querer por que a gente tem que querer ocupar os valores burgueses essa é a minha questão por que a gente tem que querer ocupar o museu por que a gente não pode inventar alguma coisa essa tem sido uma questão que tem me perturbado bastante até porque eu tenho acompanhado um movimento que tem institucional dos grandes museus do mundo inteiro que tem se apropriar não só dos museus se a gente vê na política por exemplo tem se apropriado das pautas de minorias para dar um verniz digamos mais in mais cool para a instituição quase como uma estratégia de marketing mesmo pautada apenas na representação a representação é importante essa é a minha opinião mas ela não é suficiente a gente está careca de saber disso está aí o cara da Fundação Palmares como grande exemplo a representação é só a primeira camada e eu tenho acompanhado esse movimento e tenho acompanhado também por exemplo as grandes marcas se apropriando de artistas que pertencem às mais diferentes minorias então é Gucci patrocinando vários artistas no Brasil e fora do Brasil também e eu acho que eu fico com a Sueli Carneiro lá no Mano Brown sabe que eu achei uma aula fenomenal assim porque o neoliberalismo tem se apropriado dessa pauta e as pessoas tem caído nesse golpe e tem achado que isso é suficiente então assim a minha grande questão é a gente precisa ocupar o museu não tem nada fora do museu acontecendo o melhor acontece fora do museu o museu é uma instituição como esse jardim aqui que eu estava comentando que surge para celebrar os valores de uma classe abastada e proprietária e que sempre dominou historicamente e que só pôde dominar historicamente porque tinha lá o cara que estava fazendo o trabalho braçal do jardim enquanto os senhores iam desfrutar fruir criar no papel fazer o projeto do jardim etc e tal eu não sei eu acho que a gente não precisa ocupar eu acho que a gente está com preguiça de inventar eu acho que a gente está com preguiça de pensar o fora e o fora para mim está nessa lógica por exemplo das culturas não ocidentais elas oferecem para a gente todas as saídas tudo que eu vejo tudo que eu leio sobre eu falo gente mas é isso o polho amor está lá a questão dos transexuais está lá está tudo ali e a gente está querendo jogar com o ocidente com os valores ocidentais tem precisão essa é a minha pergunta eu devolvo a pergunta como uma pergunta reflexiva geral a gente tem que ocupar tem que pegar tem que se enquadrar nesses valores burgueses tem que entrar nessas instituições tem que estar lá mesmo será que é lá o nosso lugar é lá que a gente quer estar eu não quero eu decidi que eu não quero estar lá eu quero fazer fora e para mim quem tem feito e aí uma coisa é pensar a arte como fim e a arte como meio uma das coisas que tem me incomodado muito na arte contemporânea é essa dicotomia tem muito artista sobretudo aqui na Europa inclusive muitos brasileiros ah eu sou um artista pesquisador o trabalho é péssimo como arte é pior como pesquisa o trabalho não se sustenta nem como pesquisa nem como arte é de um desleixo estético então eu tenho pensado ou você trata da arte como assunto e é claro que não é nada prescritivo tá gente eu sou prescritivo não é pode ser não é que deve ser pode ser ou a arte é um assunto e você vai fundo e vai fazer o melhor que você puder no trabalho artístico pensar estética dilatar as questões da arte ou você vai lidar com questões estéticas para tratar de um tema com seriedade com aprofundamento tem muita gente dizendo que não sabe se expressando mal através das práticas artísticas ocupando lugares que não deviam estar ocupando porque estão lá quase como o bobo da corte literalmente enfim acho que tem várias questões aí mas a questão para mim que tem me incomodado é isso eu não sei se a gente tem que ocupar esses lugares não sei por que que a gente tem que ocupar não sei por que que a gente tem tanta preguiça de inventar outros lugares pensar o Benjamin tem uma coisa muito legal que ele vai falar da ele fala a gente tem que pensar o negativo e o positivo na questão dialética a gente tem que pensar o negativo não é para parar no negativo é para contornar o negativo e criar um outro positivo fora desse jogo dialético positivo negativo daqui então tem como criar por isso a esperança está aqui no fora né eu não acho que o museu todo museu é um enquadramento é esse jardim murado entende não há museu não há jardim sem muro é uma das citações que está nesse livro era como eu terminava a apresentação não há museu sem muro e tudo que tem muro tem que excluir não cabe todo mundo então para que não sei se precisa mas muito bom agora sou eu agora sou eu ouvir isso de um curador de um curador de museus que fique anotado não sou curador pelo amor de Deus Deus que me livre disso mas já fez muitas curadorias é diferente mas não deixa eu encaixar aqui desculpa gente eu queria muito continuar com essa conversa aqui com o Mike é é Mike é mas é essa forma de pensar é e aí eu retomo uma coisa que a Raquel trouxe para cá né eu vou tentar trazer o que ela trouxe e fazer a minha crítica digamos assim não sei se é uma crítica mas trazer para pensar uma calma Mônica desculpa Mônica é porque eu não pude falar na hora que eu queria desculpa cola aí vai vamos lá é sabe o que é Mike eu fico pensando é eu trabalhei também com com algumas populações indígenas e e é muito comum e eu dou alguns algumas disciplinas aqui na universidade onde esse tema vira e mexe vem né os indígenas são machistas os indígenas são enfim e a e a resposta que a gente a resposta mais comum que a gente tem conseguido desenvolver com os estudantes aqui é a gente não está querendo que os povos indígenas resolvam os nossos problemas a gente não está tentando levar os nossos problemas porque a pergunta antropológica é sempre a questão antropológica é sempre a que o antropólogo está sempre fazendo a pergunta errada né essa é a grande questão né assim o antropólogo está perguntando isso e o e o nativo está respondendo outra coisa tentando dizer não a sua pergunta não procede né é a pergunta que não procede é pra eu não consigo te responder porque isso isso não é uma questão minha né é então quando quando você coloca aí do índio bom né essa coisa meio idealizada né do do russoriana e tal é não é porque nós estamos com os nossos problemas tentando é tentando que tentando achar a resposta ali mas a pergunta que os que os povos estão se fazendo são outras e aí eu retomo uma coisa que a Raquel falou não pela modernidade pela pela modernidade mas pela pela coexistência dos povos tradicionais na modernidade mas por exemplo é super comum a ideia de dono no mundo indígena agora não é a mesma ideia de dono que a que a propriedade capitalista né você tem é uma ideia de dono não é uma ideia de dono separando o objeto e o sujeito né o sujeito e o objeto são afetáveis entre um e outro então é quando inclusive essa espécie de comunismo indígena ela é uma ficção né você tem é essa é é é como se a gente estivesse tentando resolver o nosso problema individualista é dizendo olha que mundo comunista sendo que tem outras formas outras relações também de propriedade e de relação com com o saber que não são necessariamente ah é de todos é de um tem é os saberes são de família são de de xamãs específicos que passam ou não passam então é eu eu me pergunto se aí eu voltando aí voltando para para o seu exemplo do jardim é tem uma mestra pataxó aqui no sul da Bahia eu estou em Porto Seguro na UFSB e ela faz os jardins pataxó e os jardins pataxó são 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 entidades para os pataxó que são exatamente o lugar onde onde tem a diversidade onde há troca das plantas mas é necessário fazer um jardim é necessário fazer uma grade só que ela é só que ela é fluida só que ela é observada entende então não é não é que ela está dividida porque senão a gente vai fazer a velha divisão natureza e cultura e aí a minha pergunta para o Luiz mas não sei se nem vai dar tempo de fazer a pergunta porque eu quero escutar a Mônica ainda se a gente não está separando a natureza e cultura que nunca foi separado segundo o Latour né essa 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 separação moderna jamais fomos modernos a separação nunca nunca chegou e e nesses povos onde você fala então a floresta toma a casa a floresta nunca não ela ela não estava junto da casa quando o xamã não tem que conversar com a onça ele não está trazendo a floresta para dentro do domus para dentro da sua própria maloca entende é como que a gente traz as nossas questões e tenta responder ali eu fico sempre pensando muito isso como que as nossas perguntas não são as perguntas que os próprios povos estão se fazendo necessariamente bom obrigado por ter podido falar aqui quero te escutar a questão do jardim eu acho que mais do que o muro embora eu tenha atendido pensar sempre no concreto mesmo eu penso muito materialmente assim não por acaso estou lá pensando na arqueologia e não valeu ah tá a questão do jardim é quem isofrui do jardim né para quem que vai o fruto do jardim o que se planta no jardim quem é que frui nesse jardim quem é que cria esse jardim quem é que idealiza quem é que não é necessariamente o muro a separação no sentido concreto que se vê ali o que se vê o que me chamou atenção nesse livrinho e foi muito interessante porque eu comprei esse livrinho porque eu sou interessado em botânica jardinagem é uma coisa que surgiu muito mais forte aqui inclusive justamente porque eu vou nos jardins botânicos aqui e vejo as nossas espécies brasileiras lá gente coisa que a gente não conhece coisa que tem planta que eu compro aqui e que o brasileiro não tem acesso é nossa é muito doido isso então essa eu esse meu interesse pelo cultivo de plantas me fez comprar esse livrinho e me chamou muita atenção porque pra mim eu comecei a pensar cara o jardim medieval ele é o antecessor do museu o museu que nasce no século XVIII etc e tal porque o jardim é que vai receber as estátuas e tal mas enfim é como tem o trabalhador do museu hoje que vai lá e faz o trabalho braçal o monitor do museu o segurança sei lá quem abre quem fecha e tal mas quem vai ver exposição quem vai numa vernissagem é a classe abastada quem entende quem entende aquela língua aquela linguagem quem quem tem oportunidade de aprender a lidar com aquela linguagem no geral é a classe mais abastada você entende? mais ou menos é isso o problema não é muito a questão se é um jardim ou se não é um jardim é claro existe a tensão natureza e cultura existe a tensão homem e natureza o homem para criar ele tem que brigar com a natureza a construção ela é ela é ela é o positivo a natureza quer destruir o que o homem constrói existe essa 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 briga entre o homem e a natureza daí certamente surge a ideia de cultura também cultura que vem de cultivo também de cultivar colher e tal então é e para cultivar você tem que separar você tem que colher você tem que selecionar você tem que coisa que os povos indígenas estão fazendo assim a seleção de grãos e tal é muito sofisticada é muito mais sofisticada do que enfim a gente faz transgênico hoje com toda a tecnologia que a gente tem sei lá enfim uma série de coisas para pensar sobre isso mas acho que mas eu acho que claro a gente idealiza muito como eu disse mas eu sempre tenho pensado não que a gente queira buscar as nossas respostas mas por que não também se a gente está vendo que ali tem uma coisa que tem impotência e que foi minorada esse tempo todo por que não interrogar por que não se aproximar por que não procurar dialogar por que não querer entender essas tradições essa cultura e saber o que que tem de bom ali que pode o que a gente pode aprender não é que a gente que não é para responder as questões enfim não é para trazer uma resposta para as nossas mazelas mas é enfim tentar um diálogo que possa nos aproximar de alguma coisa que a gente está vendo que faz sentido não faz? enfim a gente está vendo todo mundo sendo destruído e tal e cara por que que a gente tem que construir essas paradas sei lá eu tenho questionado muitas coisas acho que essa conversa precisa continuar porque vai longe vai continuar venham amanhã e na na sexta pela manhã também que a gente vai juntando e conversando Mônica eu achei fantástica essa discussão eu sou apaixonada por jardins e eu fiquei pirando aqui pensando inclusive o que acontece no Brasil quando a gente não cerca o jardim pensando em quantas árvores meu querido pai que é um plantador de árvores quantas árvores ele perdeu porque a galera detona e morei e morei numa cidade na Serra Gaúcha também que é uma cidade que tem uma comunidade descendente de alemães e lá foi muito interessante essa experiência de ver como o jardim está na cultura assim qualquer classe social lá as pessoas cultivam o jardim e lá os jardins são abertos tem uma apreciação enfim é muita coisa se pensar na questão dos jardins e do quanto eles são necessários na nossa vida e aí A CIDADE NO BRASIL